Bora! E aí, galera? Estão prontos pro fim de semana? Movimenta! A experimenta! Tá aqui a chave, hein? Primeiramente, quem viu meu vídeo me vestindo de palhaço pra dar susto nesses caras? Porque eles fizeram um rolê e não me chamaram. No 3, eu vou abrir a porta. Quem viu? Sem se machucar. Vocês estão ouvindo, né? Ô, Erika, você achou que eles mereceram essa brincadeira só pra aprender um pouquinho? Só pra aprender um pouquinho? Você acha que mereceu? Vai logo, mano. 3, 3, cuidado, 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 cuidado! Pela que eu escutou! Galera, eu falei sem se machucar! Pelo amor de Deus! E esses de um quarto? Meu Deus do céu! Olha isso, gente! Esses dois vão acabar se machucando, certeza! O que é isso? Peraí! Por que o esquilo deitou na cama que a minha mina tá? Ah, viado! Será que enquanto eu fiquei aqui fazendo live? Não! Deve ser só ilusão! Deve ser ilusão! Ô, peraí! É ilusão! Gente! Caralho! Olha o Maduro pagando um babão pro Pablo! Ô, peraí! Gente! Ô, gente! Calma, calma! Pelo amor de Deus! Tô querendo grudar aqui! Não tá certo não! Não, não, não! Peraí, peraí! Olha aqui, João! Fala pra eles que esse quarto é meu e danagem! É louco! Vai certo, desgraçado! Cala a boca um pouco de porra! Não fica quieta, desgraçada! Ô, meu Deus! Calma! Gente, peraí! Tá tudo errado! Silêncio, todos! Tá tudo errado isso aqui! Podem todo mundo vir aqui! Peraí, não, não! Peraí, venham aqui! Ah, já começou! Não, para de ser chato! Cala a tua boca, você é outro quarto! Gente, é o seguinte... Você tá num quarto com esquilo? Vocês sabem que eu sou responsável por vocês, tá? Não, é sério que enquanto eu não estive lá, Stephanie ficou num quarto com o Jaymon e com esquilo? E eu prometi para os pais de vocês que iria ficar separado. Menina num quarto e menina num outro! É chifre na minha cabeça, mãe! Então esse chifre não tem quarto pra todo mundo! Então põe a blusa aqui pra dormir na sala! Ah, coitado! João, ainda não tem amigo! É um chifre! Eu acho que também não tem nada a ver! Eu acho que não tem nada a ver! Eu acho que o Jaymon tinha que dormir com o João. É verdade! Olha, não tem essa, tá? Eu tô falando, é uma regra. Vocês sabem que eu sou responsável por vocês. Vai ter de uma hora em casa! Vai ter! Você sabe como ela é. Depois ela vai ver o vídeo. Aí eu tô falando errado, tá? Você quer ficar com os meninos e depois você aparece grávida? João Adoro. Vocês teriam coragem de ficar com a Ana Júlia Pra conhecer o irmão dela E receber expor do Vemel Fiorini, do Renato Garcia e de toda a tropa? E se ela aparecer grávida, quem que é o responsável? Exatamente, ué! Se ela aparecer grávida, eu tô responsável por todo mundo. Quem vai ter que sustentar a criança sou eu! Quem é o mais provável de botar um filho na bala laica aqui desses caras? Então, o que é o nome disso? Seu pai me tirou, porque você vai ter que bancar no resto da vida. Gente, vai, vai, vai. Meninos com meninas e meninos com meninas. Não, tá. Eu! Ah, vai pro quarto de vocês. Eu! Então, ainda onde? Sim, não sei. Não tem mais quarto de lá? Não, vocês vão ficar aqui. Ah, não, velho. Vai, organizem as coisas. Você também vai ficar no quarto com o banheiro. Organizem as coisas. Meu Deus. Vem vão, velho. Vem vão, velho. Fala, galera. Beleza? A Jô Catando aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, dá uma olhadinha na casa que eu aqui. Valeu, miga. Tá passando uma semana aqui com os meus amigos. Cara, olha essa vista. Você tá de brincadeira comigo. Não é possível que isso é verdade. E não é possível que tenha uma casa tão... Vocês acham que eu tenho dinheiro pra alugar umas casas assim, chat? Valeu, Vini e Ronaldo. Tamo junto, irmão. Gente, agora que eu tô longe dessa galera, na verdade, eu vou contar pra vocês que tudo isso faz parte do meu plano. Pois é. Eu não sei se vocês estão acompanhando o canal esses últimos meses. Mas basicamente há três meses atrás um palhaço apareceu. Um maluco. Até agora eu não descobri quem é. Ele tem atormentado a minha vida. Tá ligado? Ele tem me dado medo dos meus amigos, da minha família. E eu trouxe essa galera pra cá justamente porque eu tenho sete dias pra finalmente descobrir quem é esse palhaço filha da mãe. E eu tenho certeza que é um dessa galera. E de uma coisa eu prometo. Eu não saio aqui dessa casa enquanto eu não descobri quem é que tá fazendo tudo isso na minha vida. A pessoa que tá fazendo isso comigo vai ter que pagar por tudo que ela fez. Ah, acho que caiu por um segundo. Então nos próximos sete dias eu vou descobrir. E a pessoa que foi o palhaço tá fora do grupo. Nunca mais ela vai poder sair com a gente e nem ser nossos amigos. Sabe o que é estranho? O palhaço apareceu bem quando eu não tava. E daí ficaram mandando mensagem pra caramba no meu Instagram falando que eu sou o palhaço. Só que não faz sentido eu ser o palhaço sendo que o palhaço... É, se bem que o palhaço nunca apareceu enquanto eu estive, né? É, até que faz sentido. Eu juro. Até que faz sentido. Dessa vez eu descobri quem é esse maldito palhaço. E aí, tira as coisas do carro, Paulinho. Olha aqui, João. Olha o tanto de coisa. Bonito é o seu bigode, né, obesinho? É, mano. Coisa pra caramba. Valeu, Paulinho. A semana é daquele jeito. Tá, mas eu vou te falar uma coisa. O quê? Eu tô achando tudo isso muito estranho. Por quê? Porque, tipo, você pegou uma baita de uma casa, tipo, muito cara, sete dias, bem longe da onde a gente mora... O que foi? Você tá armando alguma coisa, não tá? Como assim? Algum plano você tem, João. Conta pra mim e fala. Essa camisa da Vilone do Paulinho é mais falsa do que o cabelo que eu coloquei. Puta que pariu, viado. Nunca vi uma peita tão falsa igual essa do Paulinho. Eu vou te contar, porque você é um dos meus melhores amigos e eu confio muito em você, tá? Mas eu fiz isso tudo pra poder descobrir quem é o palhaço. Palhaço? É. Chats, dá a opinião sincera de vocês. Quem é o palhaço? Sim, mano. Eu tenho certeza que é um da galera que tá aqui, entendeu? Uhum. Tá. Mas eu acho que você tá ficando meio louco, João. Por quê, velho? Não, o palhaço não ia ser um dos nossos amigos. Ué, eu tô aqui... Faz sentido, João. Eu tô aqui exatamente pra descobrir isso, Paulinho. Eu não quero. Eu juro. Mas foi o que eu falei. Não sei se você acha, né? Ai, meu Deus do céu. Só que me faltava. Já começou. A Palalaica tá brigando porque ela queria ficar no quartinho comigo, né? Dividindo cama, né? O Palalaica, inseto! Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. O que que tá acontecendo aqui? O que é o palarico, cara? O carro é um dobro na hora, esquilo? O palarico, mano. Não sei por que esse cara nem é nosso amigo, mano. Calma, mano. Calma, mano. Como assim? O que vocês estão falando? Fala, Tassi, mano. Beleza? Cara, o trintão. Tô passando aqui, né? Só pra te agradecer que eu te acompanho faz tempo. É, você é um cara muito foda. É, eu gosto muito de você desde 2021, 2022. Você é pica, viado. Tamo junto. Te amo, Cauê. Você é incrível, irmão. Obrigado. Eu desde mais tempo, na época, ele gostava dela. Só porque ele foi corno que o Tassi pegou ela agora. Calarico, irmão. Calma mesmo. Calma mesmo. Calma mesmo. Calma mesmo. Na moral, esquilo não tá folgado, chat? Eu tô pegando o ódio do esquilo. Antes eu gostava dele pra caramba. Agora ele tá chato. Tá chato pra caralho. Me explica o que tá acontecendo pra gente resolver. É o de cada vez. É o de cada vez. Ele, eu peguei já a mensagem enquanto tava namorando ela. Que paga um boquetão para o James Bunda de Macaco. Ah, que ato. Peguei um monte de mensagem. Então, namorando ela, você mandando mensagem? Então, mostra. Se você mostrar, ele dá um dado na cara, vai. Eu sei ainda. Eu não tomo essa dor na cara. Para de graça. Tio, agora você pode falar, fala. Um de cada vez. Ele tá com dor de corpo, que é o quê? Isso aqui, só isso aí. Para de provocar também. Calma, calma aí, esquilo. Para de provocar. Ô, Vini, pera aí, gente. Vem cá, vem cá. Vem cá, tá? É o seguinte. Essa semana... Por que todo homem faz esse ato aqui, Chá? Vem cá, vem cá. Vem cá, tá? A coçada no saco. É o seguinte. Dá aquela ajeitada, né? Cuequinha prendeu no saco. Dá aquela arrumadinha. Essa semana, eu não quero me estressar. Sem briga. Pô, toda vez é a mesma coisa. Ele vem falando isso. Eu nem sonho. Eu nunca vi. Pelo contrário. A pessoa mexer comigo que é à toa, mano. De graça. Tudo bem, gente. Pelo amor de Deus. É o seguinte. Eu trouxe vocês aqui porque todos são meus amigos. Eu confio em vocês. Agora os dois dão a mão e esse assunto encerrou. Abraço. Vai. Encerramos para isso. Chega. Deu, né? Agora é o seguinte. Aproveitando que está todo mundo nesse ânimo, eu quero saber quem trouxe fantasia para a festa fantasia. Eu! Eu trouxe. Será que você tem fantasia de tonto? Nossa, o Vini é pica, mano. Fantasia de tonto, de corno, de chifrudo, sem pinto. Tem de tudo. Vem, tá vendo? Que essa molecada? Vem, só tira a sua brincadeira. Valeu, Caquinho. Relaxa, uma brincadeira só. Tá bom. Mas eu tô animado com a festa. Vocês acham que eu tô parecendo o Luluzito do Fortnite? É sério isso? Ótimo, que bom. Vai ser agora, daqui a pouco. Bora. Tem que pegar as malas. Exato, gente. Vamos se arrumar. Vamos lá. Ela vem de um dragão. Eu já sei. Vai, gente. Vai se arrumar para a festa. Vai, vai, vai. Agora é hora de conhecer o meu cantinho. Obviamente, eu vou ficar com aquela molecada. Até porque eu sou velho, conforme eles falam. Então eu não quero atrapalhar a resenha deles. As coisas que eles falam. Eu não quero nem ficar sabendo, na verdade. Porque eu sei que coisa boa não é. Olha. Meu quartinho só para mim. Que delícia, gente. Vamos ver a vista. Se é de frente para o lago. Não, não é. Mas olha. Que gostoso. Vou deixar aberto. Caraca. É, gente. Oi. Oi, Bala. Eu não preciso falar para você. Imagina a bala laica. Entra. O que foi? Está bem? Cadê o carregador do meu fone? Por quê? Desgraça. Sim. Deu um probleminha. Que problema? Um probleminha que eu não estava esperando para hoje. Entendeu? Tá. Pode falar. Você sabe que pode contar tudo para mim. Desceu. Desceu? Desceu? Uhum. Desceu o quê? Ah! Eu sabia que inseto menstruava! Né? Ô vampiro! Corta, insano. Corta, 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 corta. Ô, João. Desceu? Eu não estou entendendo. É a menstruação. Ah! Caraca, parabéns, Bala! Que top! Parabéns! 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 Vira mocinha! Pablo vai mudar a arroba dele do Instagram para Pablo Vampiro. Estou zoando, estou zoando. Desculpa. Me passei. Forcei. Forcei, desculpa. Esperando para hoje, entendeu? Tipo, a minha fantasia da festa era uma fantasia branca. Uhum. E aí... Qual o problema? Que tem um meio de suja ou alguma coisa assim. Tem problema sem fantasia? Não, Bala. Claro que não. Poxa, você nem precisa me avisar dessas coisas. Sei lá. Sem fantasia. Eu não queria dar um cabo com você. Ah, que fofa. Por que você tem coragem e confiar em mim para contar? Olha, fica tranquila. Não, fica em paz. Pode ficar do jeito. Que leva um inseto chegar no quarto do João Caetano para falar que menstruou. Do nada. Vocês teriam coragem de fazer uma porra dessa? O que você quiser, tá bom? Tem mais uma coisa que eu estava conversando com a Ana. A gente está preocupada. Como que é? Você acha que o palhaço vai aparecer? Não, né? Promete que ele não vai aparecer. Porque a gente queria ficar muito tranquilo. Eu também. Mas aí tem uma coisa que eu não posso garantir. Eu posso, beleza? Manda o povo desejar que eu tenha um bom campeonato aí. Porque eu vou participar de um campeonato de jiu-jitsu. Manda o povo aí mandar uma boa sorte. Valeu? Tamo junto. Pô, todo mundo ditando BS aí de boa sorte para o Caô. Você vai ser campeão dessa porra, irmão. Você é pica. Tamo junto. Mas olha, se aparecer, eu dessa vez... Boa sorte, meu guerreiro! Agora tem mais menino também, né? É que vai dormir eu até a Téia e a Ana no quarto. A gente está com medo de dormir só a gente. E acontecer alguma coisa de uma droga na outra. Não, fica em paz. Mesmo? Todo mundo mandando boa sorte. Teve um inseto que falou... KKK vai tomar um couro. O Arfu HBR. Mesmo. Tá bom? Obrigada. Por nada. Eu acho que eu devo ter alguma coisa, alguma outra fantasia para você. A gente dá um jeito, tá? Eu vou ver com as meninas. Tá bom. Beleza. Obrigada, gente. Caraca, gente. Isso é muito legal. Eu não sei se vocês percebem isso nos vídeos. Mas essa galera tem eu como se fosse o pai deles. Entendeu? Eu acho que eu cuido tão bem deles e passo uma confiança que eles olham para mim e se sentem seguros. Eles confiam em falar tudo para mim. Tem muita coisa, inclusive, que eu não mostro aqui no YouTube porque é muita coisa pessoal. Mas... Eu fico feliz. Eu fico feliz de poder ser um bom exemplo para essa criançada. Ainda mais como o mundo está hoje, né? Vocês já sabem que está complicado, né? E eu acho que... Tendo essa galera perto de mim, eu pelo menos estou dando um bom exemplo para todo mundo. Bom, a viagem está só começando. E agora é hora de se arrumar para a festa fantasia. E vocês não estão ligados com a minha fantasia. Mas lembrando que eu não posso perder o foco dessa viagem. O foco é descobrir quem é o palhaço. Bom, bora se arrumar. Você... Você é o palhaço. Bora. Tcharam! Prontinho. Viado, ele só tem essa fantasia, mano. E ainda faz errado, mano. É só fazer a porra de um raio na testa, ele consegue fazer errado. Gente, gostaram? Estou pronto. Estou ansioso para ver a fantasia da galera. Eu pedi para eles se dedicarem para ser uma festa fantasia bastante diferente. Então, eu acho que tem muita coisa legal. Inclusive, comenta aqui embaixo, já que nos comentários, quem você vai achar. O que você acha que se bichou melhor. Vou escolher essa pessoa e vou dar um prêmio para ela ainda nessa viagem. Bom, é só o primeiro dia e tem muita coisa para acontecer. Mas comenta aqui embaixo, eu vou ficar de olho em todos os comentários. Porra, HBR. Vai tomar no seu cu, viu? Vou ganhar essa porra. Se fuder. É isso aí. Bota o afu para acordar. Espanca essa criança desgraçada. Gente, estão prontos? Galera! Oi! Estão prontos? Sim! Capitão! Eu não vi direito! Estamos, Capitão! Então vai, gente. Ele é abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, pinto quadrado. Tem a bunda amarela. Espirra água! Bob Esponja, pinto quadrado. Você é um pinto grande que você quer. Bob Esponja, pinto quadrado. Já tem a bunda quadrada. E o pinto de peixe. Eu falei para vocês se dedicarem. Porque o melhor, que tem esse fantasiado melhor, vai ganhar um prêmio ainda nessa viagem. Balayka parece um homem que usou aqueles hormônios para virar mulher, com peruca e parece que ele é dano com Tourette. Tourette, cara. É dano? É dano? É dano? Eu sou peruca com Tourette, essa desgraça. Meu Deus, minha filha da miséria. E é coisa boa, hein? Então vamos lá, gente. Um por um vão saindo. Vai, bora. Nossa, que gostosa. Puta que pariu. Era tanto tapa na bunda. Olha a tetézinha. Eu vi de coelhinha. Eu vi de coelhinha. É uma coelhinha. Eu posso falar. Vocês não podem ficar digitando GG aos seus insetos. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca vocês. Fica quieto. Fica quieto. Aqui da Playboy? Não era, mas já que você falou. Oi, coelhinha 2. Eu vi coelhinha também. Que legal, gente. Nossa, arrasaram. Vocês são sérias concorrentes a ganhar o prêmio. Mas eu vou falar pra vocês depois. Nossa, já tá cegado pra caralho. Botou um decote. Uma... Um chifre de coelho. E agora vai ganhar por causa disso. Gado pra caralho. Cácilo! Ah, o cara não se vestiu de Billy. Não, na moral. É o Billy com AIDS. Não. Billy com uma roupinha apertadinha e calcinha... Caiu? Voltou? Voltou. 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 Foi mal, tropa. Caiu, mas voltou. Tamo aí, porra. Nossa, Dur. Sério? Ah, não tinha pra fazer. Que sem graça, velho. Tira, velho. É de verdade. Caraca, que legal. Você arrasou mesmo, hein? Arrasei, né? Pode ir? Peraí, peraí. Tô gostando de ver. Até agora... R$5,00. Taspiu me seguindo o Insta Nando Cortezza. Chat quem comeu? Ana digita GG. Não! E eu? Eu acho que é o Adur. Adur, você tá em último até agora. Ah! Mas ó, as três são séries concorrentes. E a minha? Vocês não falaram nada. Tá lindo. Não, gostaram. Olha aqui. Mas eu te garanto que estão disputando com você. É. Tem um de bruxo, hein? Tem um Harry Potter também. Tem outro bruxo. Não, qual é a melhor fantasia pra vocês até agora, chat? Balalaika, Stephanie, Ana Júlia ou João Adur? Qual é a melhorzinha aqui? Ué, esse é o N do Harry Potter. É que eu nunca assisti Harry Potter. Ah, pelo amor de Deus, nunca assisti Harry Potter? É sério, né? Não. Eu não sei. Vou te falar ali, um negócio. Tem uma coelhinha ali que eu acho que você vai virar. Nossa, eu já passei. Eu ajuro por tudo. É verdade. A Bia... Ah, eu quero ver essa coelhinha. Eu vou degustar essa coelhinha. Vai ser tão gostosinho. O que você quer? Ela vai. Você vai terminar com a Bia. Tem mais uma coelhinha? Tem. Mas você tem três meninas? Não, mas... É surpresa. Olha lá, olha lá. Vamos lá. Ah! Negão careca com coelhinha da Calvin Klein marcada. Pensa isso, tia. Vá pra puta que pariu você, ô Geimão. Meu Deus! Pai! Que isso, amigo? Ah, velho. É culpa da Stephanie. Olha aquela voz comigo. Ah, é. Ficou meio agarrando aí. Se continuar desse jeito, eu vou meter o pé de sacado aqui, né? Porque eu tô vestindo de fora dos caras. Não, 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 não. Vem, amiga. Como é que é isso, Paulinho? Pai, a primeira coisa que vem... Quem acha que o Geimão é gay digita 5? O que é essa? Você tá de Bobby Miller? Bobby Miller? Sei lá do que eu tô, velho. Mas olha isso aqui, João. Nossa. Pelo amor de Deus. A vara dele. Ah, não. A vara dele. Eu tô muito bem vaciado. A BATOM. O Pablo é Avada Quero... Quero Vara. Só se for. É a única coisa que combina com um idiotinha desse. Deus, Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaz, ficou legal. A vaga Quero Vara! Que música é essa? Pera aí. Olha! Escuta, escuta, escuta. Caraca, gostei. Joga o sal grosso! Caramba, gente. Esse aqui você caprichou, tá? Eu acho que o pessoal de casa não faz nem ideia de quem seja, mano. É aquele cara... Salve, pai! Salve, pai! É aquele cara que coloca sal nas carnes, que fica assim, as carnes de ouro. Churrasqueiro. Cara, tanta fantasia, ele foi de churrasqueiro. Ah, tô ligado. Eu já vi esse cara, eu sabia pessoalmente. Já? Já comi a carne dele. Cara, né? Só vim dar um salve e falar... Balalaica pepeca preta? Essa porra tem que morrer. Pô, insuportável. Ninguém aguentar mais ela. Tomar no cu, porra. Se fuder. Imagina o Jaymon com uma piroca do tamanho de uma espaçonave penetrando a balalaica. E ela... Ai, Jaymon... Milionário! 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 Cara, peraí. Tá faltando quem? Ninguém. Ninguém? É, não. Tá faltando aqui. Oxe, peraí. Oxe, parece que tô contando errado então. Faltou sim, o Punheta. Como você não chama o Punheta pra viagem? O Punheta é minha alegria, caralho. Tá, Jaymon? É? A festa vai ser lá fora. Peraí. Vamos pra festa. Vamos pra festa. É, vamos pra festa. Vamos pra festa. Vamos pra festa. Vamos pra festa. Chate, dita F5 pras crianças que acham que a live caiu, por favor. Mireia! Te amo, Mireia. 20 beijos. Solta um salve esse meu. Ô, galera. Ô, gente. Vem cá todo mundo. Arrrr! Começou. Qual a gente te amou? Pode falar ali, hein? Pelo amor de Deus, João. Pai, Charro! Não, depois ele quer pegar a mulher. Com essa orelhinha que é do tamanho do peito dele. Só que muxo. O cara tatuou a mãe dele no peito. A negavéia Quando eu cheguei no Gmail e perguntei Que tatuagem dele, se ele falou que era a mãe dele Eu literalmente desisti da minha vida O cara tatuou uma caveira negra De chapéu Eu quero saber Eu quero que vocês repitam Todas as regras, um de cada vez Vai, regras antes de viajar Fala a primeira Você não passou nada pra mim Bala, fala uma regra Menina com menina Menino com menino Menina com menino Eu sabia que você gostava de mulher Desde novinha, né Não fumar, quem mais Pois é, e por que tem uma vodka Aqui dentro de uma mala Ah, fiado Os caras compraram a vodka Da mansão maromba, mano Puta que pariu Na minha época era ascove Corote Agora é bruxo Ah, a... Ah, a... Ah, a... Go, 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 go... Gua! 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 Aham! Isso é pra mim, que era a cor minha responsável. Nem me chamaram pra... Valeu, bruxo! Tamo junto, irmão! Ó, quem que vai ser o homem ou mulher pra admitir que trouxe? Aliança! Tem que ser um baita homem, né? Tama lá, que mala que você é? Eu achei uma mala do meio ali. De quem que é isso aqui? Fala do meio! Fala do meio! Fala do meio! Ah, é? Ninguém vai falar? Beleza então, não tem problema. Toma, toma, toma! Não, cadê? Cadê onde tem banheiro? Peraí! Não, eu vou jogar! Eu vou jogar fora! Tempinho com você aqui dentro? Sem lá ele? Fala! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Foi ele! Cuida da vida de vocês! Quem é o mais provável a ser gay desses aqui, dos meninos que estão na festa? Sabe que tipo assim, eu já... Você trouxe bebida, velho! Só que eu tenho mais de 18 anos. Então tipo assim, quando a gente fosse ter o nosso tempo de folga... Eu o quê? Ela ia tomar uma orinha de boa! Eu? Eu nem tô lá! O quê? Isso não é água, Vini. É água? Você não tá dando pros outros bebês isso aí, né? Tá doido, né? Vini, você sabe que você pode ser de maior, mas você tá cheio de adolescente aqui em casa. É, mas cada um... E eles começam a beber junto com você. Ele sabe da responsabilidade dele, né, João? Você não acha que ele vai catar e vai tomar isso aí? Eu espero, tá? Eu espero, mas agora de primeira mão eu vou guardar isso aqui. Vou guardar. Você vai tomar, né? Não, eu vou tomar o cacete. Ah, não vai tomar meu tocuro, né? Dá licença, vai. Eu já volto. Fique aí. Ah! Vamos pro quarto de vocês. Chato! 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 Por que vocês tem mania de ficar falando uma coisa pra todo mundo puxar a mesma coisa que você tá falando e todo mundo ficar falando a mesma coisa ao mesmo tempo? Qual é a graça dessa porra que vocês fazem? É, pra ficar no quarto. É, pra ficar no quarto. Te amo, Nicolas! Isso é brincadeira, gente. Olha, eu sei que eu pareço tiozão chato, tá? Eu não quero que vocês pensem errado. Só que assim, como tem criança... Se fosse só de maior e adulto, tá tudo bem, né? Tipo, eles podem fazer o que quiser. Ah, mas eu gosto que tem criança na festa. Podem beber e tal, mas como tem adolescente, eu tenho que cuidar deles, entendeu, gente? Eu não posso vacilar e deixar com que... Fazer com que eles bebam... Ai! O que é isso? O que é isso? Tá tudo bem, né? Tipo, eles podem fazer o que quiser. Eles podem beber e tal, mas como tem adolescente, eu tenho que cuidar deles, entendeu, gente? Eu não posso vacilar e deixar com que... Fazer com que eles bebam, entendeu? E aí, tipo... Dá uma cagada e a culpa é toda minha. Nenhum deles nunca vai confiar em mim, entendeu? É complicado. Por que vocês estão spamando você? Por que caralhos vocês estão spamando você? Isso aqui. Sendo que esse dia eu estava fazendo live, pra vocês ao vivo. O que eu faço agora? Pera. Tá, eu sabia! Um deles é o palhaço. Agora eu só preciso fingir que eu não percebi. Tá cheio de gente aqui. E se ele fizer... Mas como ia dar tempo de um deles trocar roupa tão rápido? Até alguma pouquinho. Meu Deus. Como? Ai, filho da puta! Como daria tempo? Três meses atrás, um maluco... Vou dar um salve aqui de novo na rapaziada. Pô, filha da puta! Essa balalaica aí ia sofrer num puteiro. Aí, chat, digita 9 quem estaria na fila pra enfiar esse pauzinho grande e grosso na balalaica. Até eu vi ela gemendo. Ai, Taspio! Ai, Taspio! Tira que eu vou gozar! O vestido de palhaço começou a me perseguir. E eu uso das vias. É tão rápido. Tô indo. Oi. Que? Ah, viado. Agora toda vez que eu fico... Agora que eu vi a balaica, eu vou ficar pensando de sacanagem. Não! Não! Não, 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 não! Sacanagem, não! Eu vou usar o... Ah, foda-se! Já me fudir! Viado! Não é sacanagem dela! É as merdinhas que vocês falam! Desgraçados! Ah, já me fudiu! Eu tô bem, mas eu tô cansado. Por quê? Faz uns 10 minutos que você faz 10 minutos. Bala, eu sei o que eu vi, tá? Eu acabei de ver o palhaço aqui na minha porta. Palhaço, João! Eu tô falando sério, dá licença. Não tem como um deles ser o palhaço, mano. Como eles vão ficar de rua nem seguindo? Nossa, cara, tu é sem graça. Vocês acham que eu sou doxo? O quê? Vocês acham que eu sou idiota? Ah, ajuda! Zimbuxo, João! A Chara não acha, mas agora... Cadê o palhaço? Hã? Que palhaço? Tem um monte, já tem um, dois, três, quatro... Palhaço, mano? Tá louco? Gente, vem cá. Você, eu acho que você tá meio louco. Ó... Não é pra tanto, rapaz. Já é meio tardezinho. Já tá na hora de dormir. Sabe o toguro que ele catou lá na minha bolsa? Ah, tá bom! Gente, para com isso, ei! Me escuta, eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu vi o palhaço na porta do meu quarto. Espera aí! Cadê o Paulinho? Sabe o que é? Um de vocês estão fazendo isso comigo. Vocês querem me deixar maluco. É isso que vocês querem. Vocês querem me deixar maluco. Você não é o palhaço da história. Cadê o Paulinho? Lá no quarto, tirar a fantasia, não tem quem colocar coisa de palhaço. Tá tão da hora aqui, a gente tá curtindo tanto. Você acha que a gente vai querer perder tempo pra colocar roupa de palhaço? Olha... Vê se eu tô brincando. Como vai ser o Paulinho sendo que o Paulinho tomou facada do palhaço? E como vai ser eu? Por que eu daria uma facada no Paulinho? Não faz sentido a lógica de vocês? Eu não tô brincando. Eu tô falando sério. Eu vi na porta do meu quarto a porcaria do palhaço. E eu sei que é um de vocês. Vocês estão me deixando... Mas olha, essa brincadeira que vocês estão fazendo não tem graça. Porque tá me fazendo mal, entendeu? Eu mal tô conseguindo dormir. João Caetano, olha aqui. Eu tô começando a achar que esse palhaço tem alguma coisa a ver com você. Porque a gente vive viajando... Ô, para lá, que eu não tem como você enfiar essa lanterna gigantesca na boca e cala a boca! Puta que pariu! Faz um videozinho quieta, sem abrir a boca! Muda! Muda! Não fala nada! Eu tô tentando, mas eu não sei como é que faz, paciente. Não, 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 me escutem. Não é brincadeira, tá? Se vocês vão ficar com essa parada aqui, a festa acabou. Pra mim deu. Ah, hoje eu não tô falando sério. Juro? 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 João Caetano? Aí você vai ficar em cima da live. Se ele não aparecer aqui na janela. Eu sei que um deles... Um deles tá fazendo isso comigo. Eles fazem isso de... SAFIA!? Éhhhh! Nós tô pra mexer com a minha cabeça, entendeu? Tipo, pra... Me assustar. Que foi? João Caetano, você fala que o palhacho tá aqui e se tranca no quarto já gera, gente tudo... Cadê o paulinho? É um po ап extremo. Cadê o paulinho? Cadê o paulinho? Gostosa Eu ia falar Olha, eu vi o palhaço Olha, se vocês viram que pratica Nossa, assim, por que você está Spamando gostosa pra minha namorada E depois você quer pedir salário Tirar sarro de mim? Valeu, Ponsaki, te amo, irmão Você é o cara, puto Tem algumas coisas, sei lá Deixa eu ver se está com febre, febre dá alucinação Para, Bala, que eu estou falando sério, gente Então não se tranca aqui, fica lá com a gente Se fica sozinho, vai Por que vocês acham que eu estaria mentindo, gente? E se você estiver vendo coisa? Olha, eu sei o que eu vi Eu não estou ficando louco Vocês vão acreditar em mim ou não? Cara, não tem como não ser o palhaço Acreditar eu acredito, né? Eu acredito, senhora Tá bom Sempre tem palhaço aqui, né? Agora eu tenho que fazer alguma coisa Fazer o que junto a vocês? Você acha que você é o Batman? Mano, eu não tenho o que fazer A gente só tem que ficar todo mundo junto E pronto O objetivo dessa viagem é descobrir quem está fazendo isso Eu vou fazer isso agora O Paulinho não esmurrou o palhaço na casa de João Caetano? Como vai ser o Paulinho, cara? Vai, gente Meu Deus do céu Que animal é esse? Onde ele se encontra? Qual é a espécie? Puta que pariu, viado Olha a lanterna Não sei se é a lanterna Não sei se é o sol refletido na testa dele Olha o reflexo iluminando a casa inteira, viado Começa a falar, vai Fala o que, mano? Fala o que, João? Falar quem é o palhaço? Ah, João Toda vez a mesma coisa, mano A gente já começou a decorar suas falas Cansado Olha, vocês podem acreditar em mim ou não Mas eu sei o que eu vi Eu tenho tudo gravado, entendeu? Eu estava saindo do meu quarto E eu vi o palhaço na minha porta Eu tenho certeza disso Eu mostro pra vocês Vocês não acreditam na minha palavra? O que mais eu preciso fazer pra vocês confiarem em mim? Quanto tempo a gente está junto? Vocês acham que eu estou louco? Exatamente Exatamente Eu já cansei disso, Jarman Eu estou desde esse bagulho aí de palhaço, 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 palhaço pra cá Vizão Rossi Ah, obrigado Ah, mano E você fica curtindo a gente toda vez Eu acho o seguinte Você deveria ir pela lógica A gente estava tudo curtindo Como eu disse, não daria tempo da gente ir lá e trocar roupa Então você tem que, pela lógica Quem que estava faltando? Ninguém Então não é ninguém da gente Simples Mas não faz sentido Ah, é alguém que sabe onde a gente vai Toda vez que a gente pôr a história, a pessoa vê e vai, mano Não é possível Olha, eu falei pra vocês não postarem que estava aqui, entendeu? Ah, mas não tem como, né, mano Não tem como Mas vive disso, né Não pode postar onde a gente está Olha, eu acho ainda que quando a gente faz essas viagens Algum de vocês manda mensagem pra esse maluco Sim, eu mando Isso se não for um de vocês Se o palhaço estiver aqui, eu vou embora Mano, o palco correto Saber de uma coisa, João Vou sair, mano, vou no banheiro Estou de saco cheio já desse... Iiiiiiiiiiii Iiiiiiii Iiiiiiii Iiiiiiiiiiii Iiiiiiii O bagulho, mano Toda hora você ficar acusando a gente de palhaço O palhaço pra cá É sério, mano Sabe o que eu acho engraçado? É que toda hora que esse palhaço aparece, você some. É, ele não tava com a gente. Ele não tava com a gente junto. Quando eu fui sequestrado também, você sumiu. Verdade, né? Paulinho, se for você, mano, para. De verdade. Mano, eu sou um pensamento meio idiota, velho. O Paulinho não tem carinha de psicopata? Eu tomei uma facada do palhaço e você tá me acusando que ia andar 24 horas com você. Você tá maluco? Tá doidão, né? Isso, isso é o que me pega. Porque, poxa, você tomou uma facada e já tá bem, se coroa tão rápido assim. Eu nem vi essa facada, irmão. Desculpa, irmão. Não tem como a gente acusar uma pessoa sem prova também. Me escuta, Paulinho. O Laupinho é literalmente teu melhor amigo, irmão. Teu melhor amigo. Você tá acusando a gente toda hora. Pera aí. O cara pegou um pedaço de pau da árvore pra fazer de varinha ou eu tô maluco? Negócio de palhaço acusar a gente, não sei o quê. Irmão, você levou a gente pra cá pra curtir um final de semana entre amigo. Literalmente. A gente tá cansado já, mano. O que a gente pode fazer pra não provar, cara? Olha, eu vou falar pra vocês. Tudo isso aqui, na verdade, não é pra gente ficar de amiguinho, não de amizade. Eu fiz isso aqui justamente pensando. Isso que eu fiz é uma armadilha pra finalmente encontrar esse palhaço. Aí, aí, então você armou a gente, então, você quer dizer? Então a gente vai embora, simples. Então você armou tudo. Vai, vai, vai. Não existe palhaço, você é paranoico. Não existe palhaço? Como não? Você nunca viu, então? Mano, já, mas João, você tá ficando maluco, velho. É alguém lá da nossa cidade, não daqui. Então vamos fazer assim, ó. A gente tá longe. A gente vai embora, deixa você aqui sozinho. Mas imagina o Pablo metendo na bala leica com esse corpo cadavérico dela. Ela não ia aguentar, não. Tô tentando pensar nisso aí. Tô tentando pensar. Desgraçado. O palhaço vier, ele pega só você. Com a gente armadilha ainda por cima. Eu acho que, na verdade, o palhaço, a questão é, ele segue você. Por que você não vai embora e deixa a casa pra nós? É mesmo, né? Ele segue você. Ele segue você. Toda vez que a gente viaja, a gente vive viajando. Alguma vez, quando vocês estavam sozinhos, apareceu algum palhaço? Nunca, nunca, nunca mais. Bom, eu avisei vocês. Se esse cara apare... Ai, que merda! Arrombado, susto do caralho, viado! Porra, mano! Viado, que susto, mano! Valeu, contra a Mari! Obrigado! e aí o o o o o o o o Corre, corre, corre! Tranca, tranca isso aí! Tranca, tranca! Vocês viram? Vocês escutaram? Eu vi! Agora eu vi! Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho? Cadê? Cadê? Cadê o Paulinho? Vocês acreditam em mim? Vocês acham que eu sou louco agora? Sai! Sai daqui, seu louco! Sai! Segura! Segura! Não abra essa porta! Gente, olha! Eu falei pra vocês! Eu falei pra vocês que ele tava aqui! Vocês acham que eu sou louco! E agora? Como é que a gente vai sair daqui? Pera! Dá pra sair por aqui? Cara, vocês vão falar que é fake, mas eu não tava gravando e eu encontrei esse palhaço no meio do lago nadando, vindo pra cima de mim com a faca, só que eu não tava com a câmera. Vocês acreditam? Espera aí! Espera! Fecha! Vai que ele dá volta! Espera! Espera um pouco! Espera um pouco! Ah, você que é um líder! Você tem que decidir o que a gente vai fazer! Fala logo! Ah, agora eu sou o líder, né? Ué, pô! Vocês não são meus amigos! Isso que vocês são! Vocês são os falsos! Não é falso! Eu acho que a gente deveria parar de gritar pra começar! Escuta! Quem aí tá com medo dita 1? Quem não tem medo dita 3? Quem tá aí? João! Sou eu! Ah! Foi ele! Vocês tão vendo? É ele! É ele! Abre essa porta aí e escula! Acha aí agora, filho! Vai! Tá pego! Vou quebrar a maçã grita ainda! Doente! Agora me dá uma... Me diz o porquê que eu não acho que você é o palhaço! O quê? O quê? Você vai fazer de bobo? Você não ouviu gritaria? Você tá tirando, né? Pra mim, vocês estavam festando! Tá de palhaçada! A cadeira com a minha cara, meu irmão! Tá de palhaçada, meu irmão! O que que aconteceu, velho? Chá, te daria nesse curto tempo, Paulinho, trocar de roupa? Sabe tudo, mano... Ele tá literalmente de palhaçada! Eu tô do mesmo jeito! Vocês são idiotas! Olha, Paulinho, é muito estranho! É muito estranho isso! Estranho? O que que vocês acham? O palhaço apareceu aqui agora! Como você não viu? Como assim eu não vi? Não, é brincadeira mais, sou idiota! Como assim eu não vi? Tá tomando um quarto aqui com medo aqui, à toa! Senhor, na boa, vocês tão me acusando de ser o palhaço? Vocês são loucos? Mano, eu tô com um corte do palhaço aqui! Vocês são doentes? Não é possível, mano! Como vocês tão me acusando de ser o palhaço? Vai, João! Eu tô do mesmo jeito, mano! Vocês são ficando muito pirados da cabeça! Não comer, eu tenho medo de palhaço! Vambora! É isso que você tá! Olha... O João vai tomar uma decisão, fala! Todo mundo pra fora! Agora! É! Todo mundo pra fora! O palhaço tá na casa, João Caetano! Eu vou descobrir quem é o maldito palhaço agora! Todo mundo pra fora! Você parou pra gente! Vai! Vai pra fora! Para de reclamar! Viado! Vai, Esquilo! Para de ser medoso! Ele é o líder! O palhaço vai me pegar, viado! Ele é o líder, Esquilo! Eu também tenho medo! Líder! Fora! Ele é o líder! Ele decide! Ele sabe o que ele tá fazendo! Ele alugou a casa! Ele sabe o que ele tá fazendo! Você é surdo! Vai, Balalai! Eu espero muito bem que você saiba o que tá fazendo, João Caetano! É um deles! Eu vou descobrir aqui! Será que é o Paulinho, chat? Será que é o Paulinho, mano? Que lindo, velho! Ai, meu Deus! Ah, eu tô muito ansioso pra ver essa porra do jet ski, viado! Caralho! Aqui! E aí? Agora vocês acreditam em mim? Agora sim, né? Agora sim! Vocês nem me dão! Eu não escutei nenhuma desculpa até agora! Mentira! Desculpa por quê? Você não foi pro Paulinho! Desculpa porque vocês não acreditaram em mim! Ai, meu Deus! Não sei nem te falar, João! Sinceramente! Porque o que eu tinha pra falar, eu já falei! Se você quiser desconfiar da gente, eu acho que a coisa mais errada você vai fazer! Mas olha! Me explica! Qual o sentido? De toda vez que eu viajar com vocês, esse palhaço aparecer! Pra mim, é um de vocês que manda mensagem pra alguém, isso se não foi o Paulinho! É, papo reto, mano! Vou te falar a real! Eu? Não tenho que te pedir desculpa nenhuma! Você tá me acusando de um bagulho, mano! Quem acha que é o Paulinho digita 1? Quem não acha que é o Paulinho digita 2? Ele tá com a consciência limpa, isso é nítido! Eu não tava na viagem nessa hora! Só que olhando aqui agora, tudo indica que é ele! Quem tem prova, tá ligado? Toda hora você tá falando que é o Paulinho! Você tem que pedir desculpa pra gente, né? Por estar acusando a gente! Você viu que não era a gente? Você tem que pedir desculpa? Você tem que pedir desculpa? É, claro! Isso pode ser piada, gente! Então tá, eu não chamo mais! Pronto! Tá bom! Vamos ver se você viajar com outras pessoas, o palhaço não vai aparecer do mesmo jeito! Ô, João! Eu tenho certeza que não! Ó, cuidado dos negócios que você tá falando, porque lá na tua casa apareciam os palhaços e ninguém tava lá com você, mano! É, quando eu tava lá meia-noite, sei lá que horas daquele dia, pra te ajudar, eu e o Adul e o Paulo saindo pra festa e parou lá pra te ajudar? Aí tava bom! Você acha que a gente ia ter armado isso? Tava massa! Olha a cara do Paulinho do suspeito! Acho que ia perder tempo pra fazer uma merda de um plano desse! Olha a cara de suspeita do Paulinho! Se eu soubesse que ia ser desse jeito e tal assim, na boa, não teria nem vindo nessa... Ah, também! Valeu, Gunhasa! Tá bom! Bom, então vamos fazer o seguinte... Vamos! Vamos descobrir quem é esse filha da mãe e aí se encerra! Por favor! Por favor! Todos ficam aqui, ninguém sai! Fica de olho pra mim, Esquilo, fica de olho o Pablo, fica de olho o Bala! Esquilo, por que eu não posso ficar de olho? Porque você é um trouxa, então é um otário! Caralho! Pegou pesado! Às vezes nem é ele o Gil tá acusando! É esse que você é! Olha, gente... Caralho! Eu espero que vocês não fiquem chateados comigo! Eu sei que eu tô com raiva, eu tô extremamente exausto dessa história... Mas olha, pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo... Há três meses atrás, esse palhaço apareceu! Pois é! Vocês vão ficar me olhando por quê? Um Paulinho não tomou facado! Como vai ser o Paulinho, cara? Aí vocês não sabem quem é o palhaço! Você colocou a gente pra fora! Fica de olho em todo mundo! Eu já apareço! Otário! Há três meses atrás, esse filho da mãe apareceu! Exatamente aqui, onde eu tô! E desde lá, ele vem me perseguindo, botando medo na minha família, botando em medo... Vocês vão me chamar de idiota! Mas e se o palhaço for o próprio João Caetano? E ser a mesma coisa do Zap que era o próprio Enaldinho? Talvez eu seja idiota! Mas por que não? Colocando risco na minha vida... E eu armei essa viagem aqui porque eu tenho certeza que um dessa... Todos aqui são suspeitos! Para de falar que sou eu, chat! Esses filhos da mãe aqui é o palhaço! E eu vou dar um jeito de descobrir isso agora! Porra, mano! Olha, eu não tô fazendo isso porque eu sou um cara chato! Muito pelo contrário! Eu pago caríssimo pra estar todo mundo aqui! Foi dois mil reais só de carne! Pra o quê? Dar um final de semana legal pros meus amigos! Eu pago, eu ajudo todo mundo! Eu gravo todo mundo, eu ajudo o canal de todo mundo a crescer! E agora, quando é pra me ajudar, todo mundo vira a cara pra mim! Vocês tão vendo como as coisas são, né? As pessoas são ingratas! João, quero saber um negócio! Você vai deixar a gente pra fora aqui, já que tem palhaço pra ele pegar nós? Ou você vai ficar dando discurso aí com a câmera? Ha! LACRA NIGÃO! LACRA NIGÃO! Eu tô morrendo de calor! Obrigado! Tem alguma solução? Só você pode ficar em segurança! Tô louco pra socar a boca naquela picanha lá e fiquei travando aqui! Olha, eu tenho uma ideia! Sabe o que você quer socar a boca, Vini? Nem te conto! Eu preciso que todo mundo coopere, tá? Nem conto! É a última ideia! Sai alguma coisa boa agora! Você tá num doido, João Caetano? Se tem um palhaço aqui entre a gente, a roupa dessa pessoa, ou de vocês, sei lá, vai estar em algum lugar! Não é possível! A pessoa tem que trocar de roupa e ela tem que estar aqui dentro! Ah tá, é porque o palhaço ia trocar de roupa rápido... A roupa do que? A roupa do que? A roupa do palhaço? Eu sei lá, você some e de repente o palhaço aparece! E eu sumo? Eu tô dando um exemplo! Ah tá, mas a minha mala você já revistou! Você já encontrou lá! Eu vou revistar de novo! A minha mala... Nossa, meu irmão Mauro! Mas que pau grande é esse, hein? Não é hora! 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 Você e as duas meninas agora! Vem! O quê? Não! Eu tô com fome! Mas você vai mexer na nossa mala! Mas você vai mexer na nossa mala! Fica de olho em todo mundo! A gente pode ficar... Fica de olho principalmente no Paulinho! A gente pode ficar no sofá? Não! Eu vou falar pro... É! 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 Eu não quero! Eu quero ver a mala de vocês! Imagina eu lambendo... Uma casquinha de sorvete agora! Que delícia! Do McDonald's! Cê é louco! Gosto de casquinha mista, minha tropa? Cês gostam de casquinha mista do Mac? Gostoso, não é não? O quê, João? Eu quero ver se vocês não estão escondendo a fantasia do palhaço! Você viu o tamanho do palhaço! Eu com certeza sou aquele palhaço de 1,80m de altura! Pelo amor de Deus! Meninas, eu sei que não são vocês! Mas eu só preciso ter noção e certeza, entendeu? Vem, então mexe! Mexe, João! Abre a mala de vocês! Não vou mexer na mala de vocês! Eu tenho palhaço fria! Sim, biju! Vai logo, Stephanie! Abre a sua mala! Eu nunca farei isso com vocês! A minha mala não tem nada! Eu coloquei tudo aqui! Eu quero ver! A sua mala... Aqui! Minha mala tá aqui! Não bagunça minhas coisas! Eu preciso ver... Walt! Você tá mostrando as calcinhas da minha namorada, arrombado! Ei, João Caetano! Que isso? Até você arruma depois! Não tem nada aí! As nossas coisas estão todas misturadas! E tem mais aqui! Desculpa! Essa mala tá vazia! Abre pra mim! Que saco do trabalho! Falou por a gente! A gente nunca faria um negócio desse com você! Olha! Seu boné está aí! Isso indica que você é o palhaço! Como eu sou o palhaço se esse dia eu tava fazendo live? Merda! Tudo bem, Teté! Então você não é o palhaço! Ah! Descobri o Brasil, João Caetano! Vai, vocês duas! Coopera, gente! Para de reclamar! Os meninos usaram... Live gravada! Haha! E por que a mala de vocês está dentro do... Porque você não ouviu o que eu acabei de falar? Os meninos estavam provando roupa nossa para usar de fantasia na pele! Vai! Mexe na mala aí! Eu não vou mexer! Toalha! Toalha! Eita! Beleza! Móximo do sofá! Viada! É nós estamos juntos! Opa! Roupa! 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 Sem fantasia! Tá vendo alguma máscara? Alguma fantasia? Não tem nada aqui! Ok! Obrigado pela ajuda! É só isso! E agora? Só isso! Agora vocês vão lá pra fora! A gente está acusando a gente! As últimas as que deviam ser acusadas, você está acusando! Tá! Fiquem aqui! Me dá um Pringles aí! Você não quer esse Pringles aí! Gente... Pega! Vai! Gira aqui! Eu só quero que vocês colaborem! Entendeu? Ai, é muito! Meu Deus! Sai daqui, João! Sai daqui! Olha, gente! Eu estou tentando fazer de tudo para manter essa galera unida! Mas não está fácil! Eu preciso logo resolver isso! Palhaço! Ai, caralho! Já foi, João? A gente pode entrar? O Paulinho está aqui ainda! Podemos entrar? Você está comendo? E a gente está passando fome aqui fora? Vai! Os quatro meninos! Cinco! Menos o Paulinho! E ele vai ficar aqui fora sozinho! Vai! Se desaparecer, esse é o seu palhaço rapaz! Não, eu não estou acreditando! Ai, meu Deus! Eu não estou acreditando nisso! A única coisa que eu não queria aparecer é o palhaço! Eu odeio o palhaço! Vai! Entrando! Abre as malas de vocês! Abre você na frente! Já que você não quer que a gente mude nada! É! Vai logo! Nossa, a mala nem está aqui, Jimmy! Ó, a minha mala está aqui, ó! Então abre a sua mala! Ai, meu Deus do céu! Polícia Federal! Cadê ela? E se eu encontrar droga dentro da mala de vocês? Quem da mitologia, Caetano, é o mais provável ao usar droga? Só cheirado, rapaz! Isso aqui! Cueca! Tô procurando roupa na xeia, Dur! Era da minha mãe! Achou alguma coisa, Caetano? Não! 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 Ok, obrigado, Dur! E a senada? Cadê a sua mala? Aqui! Tava colocando o chinelo ali pra você não achar que tava mexendo! Pode olhar, se você quiser, ó! Cadê as drogas? 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 Aqui, ó! A minha aqui! Vê se tem alguma coisa avermelhada de palhaço! É aqui! Não! Se tiver roupa de palhaço nas coisas do Paulinho, vim então no Pix pra todo mundo que tiver na live! Um gelzinho íntimo e uma maquininha de rapaz! Tá bom! Vai! Mostra pra eles roubos! Vai! Os dois! Gente, eu tenho certeza que é o Paulinho, vim! Se fosse a você tava bom! Eu, eu, eu boto minha mão no fundo! O que que é o Paulinho? Eu boto minha mão, minha mão tá aqui! Tá bom! Sérgio, você não acha que é o Paulinho? Eu, eu não sei! Mas como é que a gente vai de volta de volta? Eu não vou acusar sem ter prova! Irmão, toda vez que o Paulinho tá perto, some, sei lá o que... Esse cara tá estranho, vai lá investigar esse cara agora que ele tá lá fora! Pabllo, para de acusar sem ter prova! Estou nem aí, rapaz! A minha chóoaaa! Pode! O que que ta marcado aqui, vaccinão? Minhas roupas estão todas aqui ó! Pijama padrão! Isso é da Stephanie! Não deu certo, sou idiota! O que que você tá escondendo de mim? Tá bom... Cueca. Pai. Ai, João. Seu último cara que teve o palhaço. Cadê suas roupas? Esquilo, fala a verdade. Ah, tá. Mano, João, tipo, você tá ficando maluco às vezes, velho. Obrigado, mano, obrigado. Você vai precisar dos maiores amigos, velho. É, mas eu preciso ver todo mundo. Tá, beleza. É, gente, pelo jeito não dessa galera, mas... Eu deixei o Paulinho por último justamente porque ele é o mais suspeito. Inacreditável se for. Paulinho? Nem foder, não. Por que que eu ri dessa bosta? Filha da mãe. Cara, olha. Me escuta. Eu quero pedir desculpa, eu exagerei. Exagerou muito, mano. Desculpa, eu exagerei, eu tô ligado, você é um dos meus olhares amigos, mano. Eu sei que jamais você faria isso comigo, mas eu preciso botar medo na galera, entendeu? Faz parte do meu plano. Tá, mas você tá desconfiando de mim, mano. Na mochila pra vender, desculpa. Eu sei, Paulinho, mas eu preciso ver sua mala só por desencargo de conselho. Mentira, duvido. Sério mesmo. Porque você vai querer ver minha mala. Você vai querer abrir a minha mala. Paulinho, faz só parte do procedimento, cara. Tá. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Mas só vou te falar uma coisa, irmão. Se eu abrir aquela mala lá, a nossa amizade cagude, né? Por quê? Porque assim você vai ficar desconfiando de mim e não sei quanto tempo você vai ficar nessa graça, irmão. Meu Deus. Ando com você 24 horas, irmão, e você vai ficar desconfiando de mim. Você tá de acordo com isso, então? Eu tô. Eu preciso saber a verdade. Se tiver na mochila do Paulinho, eu vou ficar maluco. Se tiver na mochila do Paulinho, eu vou ficar maluco. Eu vou endoidar. Vai, cadê sua mala? Aonde? Por que que você virou pra lá? Isso aqui que é o andar. Pega aí. Pega a sua mala. A mala é sua. O que que é isso aqui? Paulinho, o que que é isso? Paulinho, que que é isso? Paulinho! Calma. O que que é isso? Calma. O que que é isso, Paulinho? Eu não acredito, mano! Caraaaaaaaailoooo… O Paulinho era um palhaço! Todo esse tempo o palhaço era o Paulinho Mano Eu não acredito que era você esse tempo todo Não é o que você tá pensando Não é o que eu tô pensando Não é irmão, eu peguei isso aqui pra zoar Você era o meu melhor amigo Paulinho Pra zoar o que? Zoar quem? É uma brincadeira, só que eu tô fazendo com a galera Você tá louco Olha aqui gente, olha aqui na mala do Paulinho Olha aqui, você tá a galera de noite Você tá maluco Paulinho, mano É você, mano Não é, João, me escuta, não sou eu Peguei isso aqui pra brincar com a galera de noite Chat, é o Paulinho ou não é? Você acha engraçado? Faz, mano Você acha engraçado se vestir de palhaço e assustar todo mundo? Eu sabia que era você desde o começo Você tá louco, João, para com essa pira, véi Irmão, vai embora Sabe o que eu aprendi agora? A nunca mais confiar nas pessoas A nunca mais confiar em você 20 no 20 pra quem chega na live amanhã Vai embora, Paulinho Já pode mandar 20 pra você chegar na live amanhã Eu tô falando certo Pegue as suas coisas e vai embora Você tá expulso do grupo João, você não pode fazer isso comigo Eu posso sim, eu posso, eu fiz, vai embora Você tem certeza disso? Eu tenho certeza É Paulinho, nossa Eu nunca pensei isso de você, véi Você é louco Você não consegue provar que não é você Leva essa roupa, vai Leva essa roupa Ninguém quer essa roupa aqui Mas como é o Paulinho Se o próprio Paulinho tomou facada? Isso que eu não tô entendendo Isso que não tá batendo Como é que você quer que a gente ache Que não é você? Olha que tava dentro da sua bolsa Deixa essa bosta aí Vai embora, Paulinho Meu melhor amigo Vocês sempre me avisaram dele Sempre me alertaram sobre o Paulinho Você deve se arrepender do que você tá fazendo Vou, vou me arrepender Tô extremamente arrependido O que você tá fazendo? Você tá louco, João Olha onde a gente tá, véi Tá louco o que, meu irmão? Esse carro é meu Me dá essa chave aqui Você quer que eu vá como? Vai a pé, se vira Você tá louco A gente tá longe da cidade A gente tá, sei lá Uma hora e meia da cidade Se vira, vai de a pé Caralho, mano Quem aí tá com dó Do Paulinho, dita eu Deixava no meu carro Eu falei pra vocês Eu sabia Eu sabia Agora eu nunca mais quero ver você na minha frente Caralho, mano Peguei pesado, irmão Você tem noção do que eu passei? Não, eu sei Ele fingiu ter levado uma facada A facada do palhaço era diferente Ele é psicopata Só que falando uma coisa que pode fazer muito sentido No dia da facada Tinha outro cara lá Não quer dizer que essa história não acaba aqui O Paulinho pode estar envolvido O Paulinho pode ter chamado uma pessoa pra se fingir, irmão Era esse cara, eu sabia Agora eu quero ficar sozinho Caralho, mano O que você tá querendo chupar aí, o João Caetano? Tá mole Corta isso Eu não acredito que ele fez isso comigo, gente Um dos meus melhores amigos Por que isso acontece comigo? Por que que... Entra Ah, se eu fosse o Caetano eu já matava esse Toguro aqui, mano 24 horas Bebia até o talo, ficava no pão e já era, mano Entra, gente Você tá bem? Você quer conversar com a gente? Você é nosso amigo, você quer estar pessoal Quer conversar, já tá sempre Ai, gente, eu tô... Tô chateado, né? Eu perdi um dos meus melhores amigos Sim Na verdade eu descobri que nem amigo meu era de palhaço A gente que acha que eu sou o palhaço Mas o que importa é que finalmente isso acabou Bora voltar lá pra festa É, não fica assim, não Vamos, vamos lá Você não pode deixar isso se afetar Você não vai ficar assim a vida inteira O vilão é quem nós menos esperamos Vem, vim, vim Mas você acha que é o Paulinho mesmo, Flix? Eu sou em clima, tá? Não faz sentido ser o Paulinho, não De verdade, eu preciso ficar sozinho um pouco E repensar sobre as minhas amizades Você tem certeza? Sim Absoluto Sim, pode ajudar Certamente absoluto Sim, sim, sim Tá bom Tá bom Tá bom É, a gente vai estar Ali, mas qualquer coisa, boa noite Valeu Boa noite, gente Tchau Tô chateado, viu? Mas finalmente isso acabou Finalmente Vocês acham que acabou? Começou Chegou! O horário que tava todo mundo esperando O dia que tava sendo mais aguardado É, porque é o seguinte O Jão só leva os amigos ricos dele lá É Não esquece Os pobres que... Não, papo reto Olha quem chegou na viagem Fala se eu não tô um gatinho Fala se eu não tô um gatinho Com esse cavanhas Me diz um amigo rico que eu tenho O Taspo O Taspo não, o Taspo é pobre O Taspo é o Jão Eu? Irmão? Eu sou favela, pai Chama Tô barrigudinho? Tô Mas depois eu vou ficar no Sheper Eu sempre trago vocês Só que assim, fazia tempo que a gente não... Calma, minha troca O Sheper é o Jão Eu falei porque a única vez que eu andei foi porque a gente roubou o barco Roubou Não, a gente não Foi o Taspo É, o Taspo Eu ia dar sapato Mas no final foi legal É, foi legal pra caramba Bom, olha O que importa é que hoje em dia tá maravilhoso A gente vai fazer um churrasquinho Vai ser top Ficainha? Só que pra ser diferente Dentro Eu queria que vocês entrassem numa brincadeira Vixe lá Valeu dinheiro? Se valeu dinheiro Quem tira a foto melhor? Não, não Essa não é brincadeira Não é porque é o seguinte A gente, como o nosso trabalho é a internet e tudo mais A gente vive 24 horas por dia, 7 dias por semana conectado Vai, pode falar A gente deita pra dormir com o celular na mão Primeira coisa que pensa é entrar no Instagram, postar alguma coisa É entrar no YouTube Então assim, eu queria que o outro fosse diferente, sabe? Por isso, eu trouxe aqui um baldezinho E eu queria que todos depositassem os celulares HÁ! Vocês acham que eu dependo de celular pra ser feliz? Igual vocês que não saem do telefone no segundo Fui o primeiro a botar no buraco A gente tem uma gostosinha com aquela roupinha de couro Exato! Exato! A gente vai num dia de barco e vai ficar no celular Bota o celular aí Não, eu não consigo Não, eu não consigo Olha, se você quiser tirar a foto Eu uso a minha câmera Chate, vocês me desculpem por violentarem a Stephanie nesse momento aqui? Eu uso a minha câmera Vocês me perdoam? Tá bom Eu vou gravar tudo, então eu te empresto E a câmera é boa também Tá bom Fechou Ué Ué Ah, e essa daqui então? Ô Quem que é o filho da mãe? É da balalaica, velho Vai logo, gente Vamos logo Coloca aí Ah, João, é sério É sério É sério Chupa, inseto Chupa aqui, inseto Vai Vai Alcivo Friend Deixa eu só pôr uma capinha aqui Segura pra mim, Vini Que eu não tô aguentando, velho Aí, boa Vai bala, bota o celular aqui Outra coisa que eu quero falar pra vocês Quando a gente chegar lá Antes de entrar no barco Todo mundo vai me esperar Porque tem algumas regras Que vocês precisam seguir Vocês sabem Gente Gente A água é perigosa Tá? Lembrando, tá bom? Alguém aqui tem medo de... Mas enfim Me dá isso aqui E corram pro carro pra gente logo Vai Bora Olha meu ânimo Hahaha A carinha de quem sabe que é o palhaço É, galera Eu ainda não sou pai Mas sou cheio de frio Vocês viram O dia hoje vai ser maravilhoso Mas eu preciso concordar que Ontem não foi nada fácil pra mim Um dos meus melhores amigos Que era uma das pessoas que eu mais confiava Acabou me traindo O Paulinho Era o palhaço Esse tempo todo Bem embaixo do meu umbigo Bom Agora eu não vou ficar também Chorando pelo leite derramado Agora já foi Pelo menos o mistério foi resolvido E hoje é dia de aproveitar Então vamos curtir Todo mundo sem os celulares Eu acho que vai ser um dia muito legal Eu vou deixar ele Aqui e agora partiu Ah, faltou o meu Tava quase Bora Volta É muito legal Eu vou deixar ele aqui E agora partiu Ah, faltou o meu Tava quase Bora E aí, bora Volta hoje Então vamos curtir Pelo menos o mistério foi resolvido E hoje é dia de aproveitar Então vamos curtir Todo mundo sem os celulares Eu acho que vai ser um dia muito legal Cadê minha cara de suricato? Tá aqui E agora? Pô, de cara de suricato o que, cara? Bora aqui Sai daí, rapaz Tá louco? O que que é, seu amor? Vamos comigo, pô Bora O carro tá mulecada, rapaz Mulecada Sai fora, o carro é meu Não Não Cara, por que vocês querem ver minha cara de suricato, mano? Não tem cara de suricato aqui, cara? Um campo todo bem embaixo do meu umbigo Bom, agora eu não vou ficar também chorando pelo leite derramado, né? Agora já foi Bom, Paulinho era um palhaço Não tem, cara! Que era uma das pessoas que ficou bem embaixo do meu umbigo Bom, agora eu não vou ficar também chorando pelo leite derramado, né? Agora já foi, pelo menos o mistério foi resolvido E hoje é dia de aproveitar Então vamos curtir Todo mundo sem os celulares Ah, vai pra puta que pariu vocês Vambora, vambora Vambora, vambora, pô Sai daí, rapaz Tá louco? Vamo comigo, pô Bora O carro tá mulecada, rapaz Mulecada Sai fora, o carro é meu Não Não Vambora, vai lá Nossa senhora, mas tá quente, hein, bicho Tá quente demais Nossa, que bom Pode descer daí Tira o cavalinho da chuva Não, mas aqui não tem espaço Eu vou no porta-maras Vai, ô porteiro Não tô não Pera aí Por que eles deixaram aberto assim? Ai, caramba Por que vocês deixaram aberto a caçamba? De quem é brabo e toma por trás Paulinho? Componé do OnlyFans Paulinho? Paulinho? O que você tá fazendo aqui? Paulinho, o que você tá fazendo aqui, velho? Não deu pra ir embora Como assim não deu pra ir embora? Sério, aqui a gente tá longe de tudo, cara Não tem táxi, não tem um Uber aqui Como você quer que eu vá embora? O que você tá fazendo aqui, Paulinho? O que você tá fazendo aqui? Ele te mandou você meter o pé, mano, ontem Irmão, era pra você ter dado o seu jeito e ir embora Por que jeito você quer que eu venha pra ir embora? Ué, eu não sei Se vira, mano Vai até Você não pode ficar aqui Eu sempre achei que fosse o seu Paulinho Mas não tem o seu Paulinho Para com isso, velho É sério, João Acabou Não me enche de saco com o palhaço mais Eu acho que essa fantasia que nós vimos do Paulinho Só vai fazer a gente achar que é ele Mas não é ele Escuta, irmão Confira em mim O palhaço tá aqui dentro Não consigo Sou eu o palhaço Eu juro, irmão Pela nossa amizade Eu não sou o palhaço Paulinho, eu nunca mais quero te ver na minha frente Bora, gente Vamos Então Bora curtir entre amigos de verdade? Vamos Caralho, mano O cara humilhou o Paulinho na frente de todo mundo, velho Caraca, velho Pô Cara, vieram pra ser um dia mal da hora Apesar que vai ser, né, JC? Você não vai deixar ele se impedir, não, né? Jamais Fica tranquilo Tá, mas aí ele vai ficar aqui na casa agora? Não, ele vai embora Eu não sei pra onde ele vai Mano, dane-se ele se vira, velho Mas como ele vai chegar? Vai ouvir isso, né, Alvi? Tô chegando muito Mas se ele fosse desde a hora que ele churrou Olha aí Stephanie sentando aqui no palhaaaaaaaah Tá da Londrina já Mas ele não Não tem a noite com o balalá que foi bom, viu? De quatro, pra mim toda gozadinha Que espitãozão dela Que milãozinho E aí e hoje irmão a galera boa embora o barquinho de cria Hoje o negócio vai ficar louco. O que deu com a Ana Júlia que ela não pôde vir? Ela começou a passar mal. Toda vez é isso, né? A última vez ela passou mal também. Ela acordou super mal hoje com dor de ouvido. A Ana Júlia é o palhaço! A Ana Júlia é o palhaço! Eu tava com ânsia, aí ela achou melhor ela só... Nossa, que droga! Ela tá sobreviver de vento, elas no almoço, no jantar, né? E a Aninha tava tão animada. Bota aí pra mim. E aí, Lôzão? Sobe, meu irmão. Como é que você tá? Boa, Ana. Coloca aí pra mim. Eu vou colocar uma ideia com você depois ali. Fechou. Demorou. Beleza? Beleza. Fica à vontade, viu? A carne é por minha conta. Rapaz, a Ana Júlia precisa ser rico, né? Vaga, Blaze. Vaga, Blaze? Você tá maluco? Não precisa ser rico. É só ter amigos ricos. Já era, mano. Não, mano. Você é louco. Já já eu falo para vocês. Daqui um tempinho eu vou trocar e pegar uma área. Vamos lá. Amém, amém, irmão. Calma, calma. Antes de preparar as coisas aí, rapidão, cheguei. Calma, cara. Ô, o bicho... Não, antes de arrumar as coisas, senão o bagulho é sério. Cheguei. Tá bom, peraí. 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 Pô, você tá me assustando, doido. Cara, faz tempo aí que você não usa o barco mais e tá acontecendo umas coisas estranhas aí. Até testei antes tudo. Tem hora que pega, não pega. Então, eu acho arriscado a gente ir longe, se você quiser fazer o roto. Então, na moral, rapaziada, o cara paga dois milhão num barco, pro barco só quebrar. Vocês acham que compensa? Venho aqui, mas eu acho melhor a gente... O barco é só B.O., mano. Não, mas mano, não tem como, meus convidados... Eu deveria comprar uma... Eu tô te avisando agora, porque depois que você prepara as coisas aí, vai ficar ruim. Nossa, com dois milhão dá pra lançar tanta coisa? Não tem ninguém. Então... É, mas... O barco é seu, eu tô aqui pra pilotar. Estou te falando que corre o risco de a gente ficar no meio do rio. Mas a gente fez manutenção esses dias no barco. Mas ele ficou muito tempo parado. Então, eu ia ter que andar, andar várias vezes aí, fazer teste, não deu tempo. Tudo em cima da hora. Então, você acha que eu devia, tipo, não ir? É, eu acho melhor não ir. Mas o barco é seu, você tá com seus convidados, eu sei que eles vão achar ruim. Mas eu não arriscaria. Mas o barco é seu, se você quiser arriscar, aí fica a responsabilidade só. Não dá, não dá, galera. Tá todo mundo ansioso, tem gente que não anda de barco aqui. É, então. Só tô preocupado por causa disso e depois não tiver ajuda, né? Hoje é... Meio de semana, não costuma ter ninguém aí no rio. Que vídeo é esse? Então é mais complicado. Flo, estamos ferrados, seu barco estragou no meio do barco. Mais meio de semana aí, tá complicado. Estamos presos de novo. Acho que a gente vai ter que arriscar, mano. Sei que mano. Bora! Bora, galera! Bora! Partiu? Bora! O pior é que o marinheiro de lixinha falava. Não, tá maluco? Tem marinheiro pra quê? Não sei. Você podia deixar a gente, tipo... Soir no volantinho. Só pra gravar aquele storyzinho. Fazer uma mídia assim. Vai gravar stories como se não fosse um celular, né? Ah... Eu gravo a sua câmera que eu conheço. Você falou que ia deixar a gente tirar a palma. E aí, Charles? Não tem nem onde bater aqui, mano. Aqui é tudo água, nego. Agora que o Paulinho... Aqui é tudo água, amigo. Puta que pariu. Sobre a boca pra passar vergonha, viado. Ele tá mais com a gente e ele é o churrasqueiro oficial. Quem que vai fazer a carne? Eu! Você! Não, não, não. Você? Vai queimar toda a carne. Ele não sabe... Onde eu tenho mais cabelo, chat? No cabeça ou no sovaco? Mexer em fogo. Eu trouxe pão. Eu faço churrasco. Pra comer. Pra todos comerem. Nossa, graças a Deus, Eskilo. Você trouxe pão, viado. Mano, pera aí. Nossa, irmão. Isso aí, cara. Nosso almoço. Você trouxe dois pães. Um pra mim e um pra Teté. Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Então tá justo que daí o dela é meu também. Chacota, hein, mano. Chacota. Até o dia que eu meter um murro na sua cara, Eskilo, ia acabar a amizade. Tá forçando. Força mais. Vamos parar de falar e vamos tacar o fogo nesse barco? Não, não, não. Não tacar fogo, não. Fogo não. Fogo não, rapaz. Agora o fogo eu quero já cair na água, já. Chama. Vai que eu quero pular. Não! Nada, gente. Nada, nada, nada. Nada, não. Então corre, filho. Essa água deve estar muito boa, por favor. Não tá ligando, não tem como... Não, relaxa. Tá tudo certo, mano. Não tem como dar tranco, não? Não. Cadê o seu do tapete? Cadê o tapete? Cadê o tapete? Nossa! Pede o tapete aí, mano. Peço, peço, peço. Eu não tenho celular. Ha, 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 ha. No tranquinho, vai e foi. É sério isso? Ah, não, não. Ele falou de nada. Vai dar tudo certo. É brincadeira. Vai dar tudo certo. Vamos, bora, gente. Partiu. Mano, o que que eu tava cantando aqui? Tem alguma explicação? Não. 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 Deixa o filme. Pablo! Pablo! Caralho, esse buracão aqui na cabeça! Viadra, a luz do sol! Pablo! 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 Vai! Boa, garoto! Tete! 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 Vai, Tete! Vai, Tete! Ei, Táspio! Agora eu tô mal aí, né? É. Vai, Táspio! Vai, Táspio! Vai, Táspio! 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 Vai, 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 vai! Eeeeeee! Ah, por que quando eu pulo você bota barulhinho de bosta caindo na água? Tenho cara de bosta? Eu tenho cara de bosta? t Woah! EEEE Tubes Tô Esquilo você esaise é da roca! fry quem não demora por isso, o que é isso?! TÉSCO! TÓSCO! TÓSCO! TÓSCO준OR TÉSCO! TÁSCO! TÁSCO! TÁSCO submitted! Tá,را, Gui, e já tá,ami. Tô. Agora o Táspio fuma pó de Ignite Preto, de 10 mil puffs. Igual o que o Ricardinho vende. Ah, pronto! Não é meu. Ah, galera! Não! Isso aqui pra estar aqui dentro, aqui como ninguém mexeu… Só é o que faltava. Ah, então tá tudo bem se eu jogar, né. Nossa, Táspio. Dá vontade de pegar esse skill e dar tanta porrada nesse moleque. Dá, dá. Esse moleque me irrita pra caralho. Paco reto, cuzão. Dá vontade de pegar e sumir com esse moleque desse planeta e soltar uma bonguinha nível 4 no corpo dele. pra ele explodir e sumir desse planeta, cara. Bicho, filha da puta. Eu não gosto. Papo reto, cuzão. Tô com cê nessa. Que cara é essa, Stephanie? De quem trouxe isso aqui, mano? Não sei lá, acho que é melhor não jogar não, né. Pode jogar, mano. Tem um lixinho aí, joga aí dentro. Poder mim, pode jogar fora. Cês sabem que depois que essa porra foi pro lixo… Deu um minuto depois que ele encerrou o ouvinte e já tava na boca do negão, né? Pô, ó, eu só não vou brigar com vocês porque hoje é um dia pra gente curtir, tá bom? É. Mas bora fazer a carne? Bora! Ó, vai tá tão divertido isso aqui que eu tô nem com fome, bicho. Eu quero gastar na data. Vambora, hein, gente. Vamos fazer uma carninha. Chegou a hora, galera. Verdade! Essa brincadeira aí, mano. Essa brincadeira sempre dá merda, mano. Sempre dá ruim, né? Sempre faz isso na intenção de que alguma coisa pronta ele tem pra fazer, já. Tenho certeza. É claro, pra o vídeo ficar mais legal precisa ter briga, gente. Ah, que legal. Ah, então cê quer brigar. Eu acho que ele tá querendo ver algum beijo gay. É isso, caralho! Beijo gay! Beijo gay! Por que você apontou a câmera pra mim? Tá tirando? Quis que eu ia durar. Eu vou falar a real pra você, João. Mas é verdade o desafio, é verdade o desafio. Não pode ir... Bota no Pix agora, no Pataco, pra mim dar uma bitoca no Aduro, então. Quanto? Quanto? Ah, eu não quero pagar pra isso, não é? Não quer pagar pra isso? Não, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. 10 mil pro Jaymon dar uma bitoca no Luan, marinheiro. O namorado do Punhas tá bom. Vai tocar lá, que boda. Aí é foda. Vai, vamos lá, gente. Ó, isso aqui pergunta e a Buzinha responde. De verdade é o desafio. Prometa a todo mundo a verdade e vai cumprir com todo o desafio. E você, agora não tem a função pra não ser conhecida. Se eu cair pra dar um beijo nela, você vai fazer o quê? Vai nadar até? Acho que eu não quero. Valeu, peixoto. Te amo, irmão. Não é eu que vou fazer o desafio, é eles, né? Meu Deus, esse skill não supera de jeito nenhum, velho. Tá chato. Acho que tá na hora de trocar o skill, velho. Vamos mudar de amigo? Vamos. Chato pra caralho, velho. Vai, um, dois, três. Tá chato demais, velho. Girei. Nossa, é que gira. Nossa, cara. Girei. Tá, o Tassi pergunta pro Bikini. Tá, o Tassi pergunta pro Bikini. Não tinha que responder? Não, então é, você pergunta pra ele. Então, mas a bunda é essa? Pergunta pra mim, o Hortalião viu. Tá, o que que você quer? Vai escolher. Eu quero desafio. Desafio é pra ele, então vai. É verdade? É desafio. Mano, eu sou um fracassado, né mano? Puta que pariu, mano. Eu não servo pra porra nenhuma. Eu sou literalmente um inútil. Ué? Nossa, o Tassi. Força mais! Eu desafio você... Não, eu vou fazer uma verdade, é verdade. É, eu não escolhi, retardado. Então eu desafio você a fazer uma dança sensual pro Jaymon. Nossa. Calma aí. Tassi, eu não quero. Quem acha que o Jaymon ficou com a trombadura a digitar 5? Tassi, Tassi. Ó, cabelão, velho. Ai, toma. Boa, gostei, gostei, gostei. Tá fodido, Zap. Não esquece que vai cair também. Próximo, vai. Um, dois, três e direito. Eu pergunto pra Teté. Vai! Manda boa, manda boa, coisa boa. Verdade ou desafio? Desafio. Desafio? Você escolheu o justo que dá pra dar treta. Eu desafio você fazer uma dança pro Tassi. Vem, gatinha. Vem, gatinha. Como é que eu botei no espaço? Dá um jeito. Não, não. Sobe o banco, olha. Só pra você na roda, cara legal. Não tem como trocar? Não. Olha o parra carmando já. Para de olhar, tô pergunto. Nossa, é verdade, Tassi. Parou, parou, parou. Pua, parou. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Põe ela pra mim. Aaaah, sapatinho. Vamo lá. Como é que eu vou conseguir nem música? Tirar a firma. Vai, vai, vai. Eu canto. Deen, 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 deen. OAAAAAAHHHHHHHH Estrói! Arrozou! Eu achei que foi muito bro... Olha ele estrói! Porque eu e o Germão representei o Mike... Oi Scott, o que foi? Ai que cacique! Ah não eu to de boa, se eu falo vocês me criticam! Se eu não falo vocês me criticam? Tudo te critica! Tudo me julga? Tudo põe no Senna! Vamos lá gente! Mais um aqui... Vamos lá vamos lá! é difícil mano vai a verdade desafio a pai eu te desafio a dar um selinho na bala da louca ea do pablo é louco ele mata então não dá o pablo é o pablo é esse perfume mandou 5 reais quem achou que ia vazar a teta da tete digita 9 ela vai você dá um selinho na bala vai esse é um desafio difícil e puta que pariu que depois se apaixona tem que aguentar o que é 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 aqui ó é uma pegada com pegada de bruto lá no cabelo é isso pega pelo pescoço e forte essa galinha vai mata essa galinha e aí galera notas para o churrasquinho do esquilo mano 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 tá chico que você queimou a carne assim só reclama gente tava boa a carne eu gostei mano tô aprendendo ainda tá zero aí já limpou tudo então eu ia falar isso galera não quero o seu estragar rolê como eu sempre sou né mas a anna júlia tá mal lá ela tava com febre quando a gente saiu é verdade fugiu do caps eu tenho cara de ex-membro do caps eu tô com peso na consciência a gente tá aqui curtindo e ela lá eu acho que assim a gente tem vários dias ainda a gente pode voltar de novo não tem problema mas é melhor a gente ir lá ficar com ela né mano cuidar dela a gente não sabe o que pode acontecer né eu acho melhor a gente ir embora é por um lado tem muito dia no barco ainda né tem muita coisa para aproveitar o ano então vamos marcar eu vou recolher o tapete ah gostoso hoje é então mas a gente pode voltar se ela tiver bem a gente volta hoje ainda a gente vai voltar aqui se ela tiver bem não tem problema a gente pode voltar é só que seria da hora um jet aqui né mano imagina eu vou comprar um jet sério vou tá na hora né é só da hora fechou a bombada então gente agora guarda aí de mãos coisa não agora lá pode pode meter mais guarda dali tudo certo e porque tá pagado o painel tá acesa aí era para tá dando sinal também essa tropa sinal é f minha tropa o barco foi de ralo eu não sei se não dá uma olhadinha no motor a culpa é totalmente do jc agora agora ele só vai ligar aqui eu acho que tá desligada a energia falou que ia dar problema que o barco tava zoado beleza e eu tô com vontade de lembrar vocês pode achar o beijão só para ver se vai apitar o apitar o nada o que é coisa de marinheira coisa de marinheira coisa de marinheira eu te avisei o mesmo problema joão vai aí calma 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 eu não quero nada nada tá tudo bem tá relaxa tá tudo bem tá tudo bem eu te conheço faz muito tempo não tá nada bem que que aconteceu com essa merda esse barco eu não sei não tá ligando calma 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 mano se eu não saísse vivo dessa parada eu tivesse que comer alguém alguém eu ia comer o esquilo mano ia comer cada pedacinho do corpo dele mano até matar minha fome desgraçado maldito celular aqui não tentou e você falou tá todo apagado o painel calma 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 gente faz ligar o negócio mano dura que não tem nem o pescador por perto velho joão te avisei podia dar merda eu não queria estragar o rolê da gente gente não faz sentido eu acabei de fazer revisão no barco inteiro você trabalha com o barco você mexe com o barco para saber se tem alguma B.O. vai eu choquei lacrador você não sabe mexer em nada aí não mano para da parte de uma velho para perto e a gente tá longe mano a gente tá muito longe viado que porra é essa viado que é isso valeu tui a gente vai ter muita água por culpa sua água para tomar muito obrigado né a gente vai resolver isso não é nada que não possa ser resolvido irmão confia gente o barco estragou Ana Júlia tá lá sozinha não sei o que que tá acontecendo é o pior que a gente tá no meio do mar a gente tem 10 pessoas aqui não tem como voltar pra casa eu não sei disso tá pensando em quem já tá na casa de boa sabe o pior a gente tá muito mais bom e o melhor de tudo ele obrigou a gente a deixar o celular na casa é filha da puta situação tá foda tá socorro socorro tá vendo joão a culpa é tua a culpa é tua mano toda vez aqui acontece a mesma coisa velho você tem que ter responsabilidade com a galera mano irmão você acha que eu sabia que ia acontecer isso eu acabei mas eu acabei de mandar meu barco para revisar não tinha como estragar irmão é o teu barco mano você tem que cuidar mano a gente mano não sei que é perigoso a gente ficar metendo a boca nele a gente tem que pensar na solução meter a boca no palhaço fazer irmão irmão a gente está ilhado não tem nada para sovar a gente mano socorro socorro quem vai ouvir a gente aqui não adianta gritar não tem ninguém em volta galera é melhor a gente ficar não gastando energia porque eu não sei quanto comida a gente tem tudo isso poderia ter se resolvido se você não tivesse deixado o barco de lado nossa esquina vai nadar mano merece ou não merece toma uma do esquilinho vá pra puta que pariu chato pra caralho e como que você consegue se envolver esse moleque que se envolveu sei lá mas com ele gente olha eu sei que vocês estão bravos comigo mas eu não sabia que isso aconteceu você acha que eu viria se eu soubesse que teria um perigo é pelo visto sim foi exatamente isso que você fez mas olha galera eu tô tentando achar uma solução tá bom eu já volto tá achando? tá pensando? me fala o que você pensou cala a boca ô pablo fecha essa boca puta que pariu shortinho de piscina apertadinho pra marcar esse pinto murcho que você tem vá pra puta que pariu ô pablo pablo e aí lua conseguiu ver alguma coisa? cara eu tô dando uma olhada aqui talvez se resolve mas a geral já era mas foi a energia que estragou agora? não é motor não é gasolina foi a geral então quando é geral o negócio é mais sério o que? não tem nem como fazer nada o que que você falou? quando é geral o negócio é mais o que? mais sério mas não dá pra fazer chupeta? não dá cara vai que... vai marinheiro faz uma chupeta aí pro barco funcionar vai faz uma chupeta aí pra ver se volta faz uma chupeta mano não tem como faz uma chupetinha aí teria que passar algum barco aí com a bateria alguma coisa aqui nem rota de pescador não é barulho de barco nossa super perto muito perto aí tenta assinar tem uma ideia melhor eu sou idiota invés de ficar falando merda tenta assinar galera tenta assinar eu não sei socorro tá muito longe eles não vão escutar cara a gente tá num barco cheio de menor de idade um barco cheio de menor de idade e cutáspio no barco pra mais uma vez se fuder só sobrou isso de água? só cara um sorriso aí de quem vai pegar 2 milhões de seguidores esse ano aí fechou? é nóis tamo junto é nóis irmão cê é pica tá? safado gostoso te amo de quem eu amo chupar a bala quem comeu a nádia digita 9 ah piado vai se fuder mano como cê faz isso pra ficar em silêncio e depois falar o arrombado? tá o dia inteiro aqui velho vai escurecer olha uma água e meio tem gente até passando mal olha o que foi João? eu acho que é melhor avisar eles olha o que que deu João? galera fala tô aqui ouvindo de união não tem mais o que fazer cara que ficou enrolando toda vez ele filha com essa cara e ele não pegava é merda é merda é logo essa é a nossa última água tá tirando eu divido porque se você deixar na mão de quem não sabe beber me dá água por que todo eu? todo me critica todo me critica você acha que eu mereço ser criticado assim chat? Pablo vai dar rocha eu? que que eu tenho a ver cara? eu acho que o ideal é todo mundo tomar só um golinho e passa pro próximo uma decadinha o queimão tem razão tem uma tem mais um pouco aqui ó eu acho que é o seguinte invés da gente tomar essa água agora por tomar porque são isso mano os cara embaça comigo eu sou mais suave daí é mas aí a gente vai ficar morrendo de cima vai só a tetec que tá passando mal vai tetec nossa ai eu tô super bem aqui o que você conseguir economizar pelo amor de deus a gente pode beber tudo olha olha gente se for o que vocês tem que pensar que a gente tá eu sei que essa água pode ser suja mas se a realmente a água acabar não tem outra escolha é claro a gente vai ter que tomar do rio você tá ficando pode tomar água do rio se tá com sede chat olha do rio quer que a gente pega uma doença também joão e tem mais um pouco do cooler também que tá gelado água de menos a gente dá um jeito vamos dividir então e comida mano eu vou ver agora a comida vai lá mano o luas sobrou alguma carne alguma coisa para tem um resto de pão aqui ai meu deus do céu pão tá tendo sobrou galera tá todo mundo com fome já óbvio tô morrendo de pome foda-se pablo cala a porra da sua boca o seu desgraçado viado como esse cara irritante mano ele consegue tiltar todo mundo velho não dá fiz três pão pra não na moral chat agora para pra pensar o pablo e a balalaica se merecem dois chatos não 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 tá gente olha repartir isso vai dar para nada vai ter que repartir com responsabilidade tá mano o que a gente vai fazer da nossa vida tem dois pão para todo mundo é o que sobrou mano tem dois pão mano tem uma bigalha para todo mundo espera espera vai gente com consciência não isso não tá dá um pedaço e passa para o próximo tá com cheiro estranho não tá mano isso foi feito hoje de manhã para a gente vir que pedaço de que pedaço de porra mas era para tu comer um pedacinho o cara enfiou o bocão esse aí deve mamar gostoso hein porque botou tudo na boca Dante agora você já babou no pão era menos né cara irmão responsabilidade mano tá 21 anos na cara você põe cada coisa na boca que é um pedaço de pão baba que merda é essa Táspio olha isso mano você tomou água com queira velho não fui eu não foi você mano você acabou de pedir Táspio calma calma água soltou galera a gente não pensa nos outros né boyzinho ó jogou água em mim esquilo que que vocês tão fazendo ai Tampa eu também tô comendo tudo pão vocês não tão comendo pão gente por favor vocês são criança o que a gente tá aqui e a gente pode morrer para de ficar brigando o Vinicius tá roubando pão Vinicius vocês vão ter que se virar com esse pão aí eu vou guardar o resto Luan você tá com fome deixa guardar Mó causa acontecendo gritando no fundo o Vinícius roubou pão no barco do João o Vinícius roubou pão no barco do João cara Luan não faz sentido não tem mais o que fazer cada vez que mexe só piora não dá sinal nenhum o mais bizarro é que eu mandei para revisão sabe parece que mas a gente não testou na água é como se alguém tivesse feito isso de propósito sabe guarda essa água também para ninguém pegar alguém pode ter feito isso com você não vai ser o fim tem que ter uma solução isso eu nem tenho que pensar mais eu não tenho que pensar mais eu não sei o que que é esse painel aí cara o painel comando geral ali não dá nem sinal o problema é esse ou só uma coisa vai estragado mas foi a geral então nada funciona galera hoje a situação tá muito pior que da última vez viu se ficar escuro não tem nem luz que alguém achar não tem sinalização de emergência dessa vez foi eletricidade é a geral antes estava pegando pelo menos nem se a gente precisar de ajuda o rádio não funciona tem que achar uma ajuda antes de crescer o que o barco não afunda Stephanie o problema não é esse mas que burra mano ela acha que acabou a energia do barco o barco vai afundar puta que pariu tem que achar uma ajuda antes de um problema não tá mais perdoa irmão eu juro por tudo irmão tem muito galera senta aí eu preciso falar uma coisa séria agora vai mais sério é uma coisa tá mais séria que da última e a chance e olha não quero pensar o pior tá mas pode ser que a gente não sai vivo dessa que é tá louco eu tenho 16 anos você tá ficando doido foda-se que você tem 16 anos 16 anos sendo chata enchei do saco e enfiou tanto cigarrinho na boca pra ficar com essa voz de caracuda e ainda ficar gritando no meu ouvido enchendo a porra do meu saco balalaica maldita tem essa possibilidade joão pelo amor de deus não é mentira é verdade agora agora a gente tem que pensar no pior pior a gente tá na bolsa a gente pensar o pior ainda vai morrer mesmo a gente tem que pensar melhor tá bom já que a gente não trouxe celular vou deixar uma mensagem para uma família caso de algo errado mãe eu te amo me perdoa por ter por ter faltado às vezes com alguma responsabilidade minha ou não sei só quero dizer que eu amo você gabriel te amo muito bate meu pai eu tinha muitos planos para a gente mas infelizmente são coisas que a gente não fora do controle é isso oi mãe tentei ser um filho muito bom para você desculpa por tudo e eu tenho um recado importante para falar eu te amo muito stefani vai se arrasado vai tomar uma uma surra vagabundo vai se fuder já bate a cabeça aí debulha morre morre maldito vai te fudeu esquilo desgraçado vai mexer comigo porra vai se fudeu tá ferido no caralho vai se fudeu maldito feito pai feito pai feito pai feito pai já tomou 200 para ficar esperto voa para longe daqui o desgraçado que é que o esquilo merece uma sua digita 2 e aí e e e e Viado, para! Viado, aqui eu tava no ódio, tá? Aqui eu fiquei no ódio. Cara chato, sem noção, mano. Ainda perdeu pro Taz por ir na versão bosta, versão gorda. Não era nem no Prime. Deixa vir o Prime aí pra você ver, daqui dois meses, pra você ver. A gente é amigo, a gente precisa estar junto agora. Senta aí, pô. Gemão, você quer falar alguma coisa? Ah, eu quero só mandar um abraço pra nega velha, eu nem sei o que fazer mais. Porque eu só pensei que eu ia morrer com cabelo. Alguém? O cara morreu e nem cabelo teve. Deu. Muito obrigado, pai e mãe. Por tudo que vocês já fizeram. Vocês estão ficando loucos, pra mim vocês estão ficando retardados a cabeça. Deixa eu mandar um. Tá certo, tá certo. Às vezes não consegue ver, né? Na live ao vivo, vê no canal de cortes. Pessoal que me assiste aí das lives, eu sei que sou zero foco. Mas tudo tem um motivo. Tanta pessoa pra mim mandar recado, eu mandei pra vocês e vocês ainda são ingratos comigo. Tanta pessoa pra mim mandar mensagem e eu falei com o meu chat. Pessoal que me assiste aí das lives, eu sei que sou zero foco. Mas tudo tem um motivo. Eu tô preso no barco. É dor? Mano... Mãe... Me desculpa por tudo que eu fiz. De errado que a senhora não gostou. Mas eu te amo muito. O que é isso, irmão? Calma, Bala. Calma, Bala. Eu não quero morrer aqui. Calma, calma. Ela chorando, não é bonita? Chate. Não dá vontade de levar pra casa? Olha, ninguém quer morrer. Ninguém nunca vai achar a gente aqui. Ninguém quer morrer, tá? Ninguém. Você tem três anos, é de boa, Bala. Então, eu não vi nada ainda. Olha... Ela não vi nada ainda. Manda uma mensagem pra sua mãe. Eu não vou morrer aqui. Aparecendo um jumento chorando. Eu também não vou mandar, porque senão é uma despedida. Gente, é inútil. Olha a balalaica aí! Eita, Espio. Sua energia é contagiante, cara. Aquela última jogada foi sensacional. Oxi! Não tá nem se saindo do lugar. Tem alguma solução melhor que isso, João? Eu não sei, mano. Não consigo nem pensar agora. Irmão, a gente vai... Mas o barco é muito pesado. Deixa eu morrer, mano. Não. Dá trampa, mano. Dá trampa aí. Mandou cinco reais. Balalaica tá chorando por falta da rola do Taspio. Ah, ó, viado. Aí parou, né, caralho? Pô, aí você forçou. Aí você forçou. Não vai, cara. Não adianta, galera. A mesma coisa que ele tá tranco no carro automático, mano. Não tem como. Não tem como. O barco é muito pesado. Nem se a gente for todo mundo junto. Alguém tem uma outra ideia? Eu não sei mais o que fazer, irmão. O esquilo tem uma ideia. Junta pra ele aqui, ó. Olha a força de vontade que ele tá. Esquilo. Força mais! Esquilo. Esquilo. Gente, pega água. Pega água. Esquilo. Água? Esquilo. Esquilo. Ô, ô, ô. Gente, alguém faz alguma coisa? Ele tá pegando água. Vai, vai. Rápido, rápido. Esquilo. 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 O coração tá batendo, pelo menos. Esquilo. Quem acha que o Esquilo é ator da Globo? Digita arroba Globo. Esquilo. Esquilo. Vai, Esquilo. O que é isso? 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 Esquilo, o que foi? Desmaiei, mano. Acho que eu tô com desidratação. Desidratação? Eu tô com fome. Tem tudo. Eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Ah, só você quer ir embora, né, Esquilo? Gente, vai. Vamos tentar pensar em alguma coisa. Alguém dá alguma ideia. Tá. Um de cada vez. É um dos mais velhos daqui. O que é que a gente faz? Eu sei nadar. Eu consigo chegar até o outro lado. Ah, se você não saber nadar, eu sei também nadar, mano. Não faz. Meu Deus. Olha esse aqui. Onde foi? Bom, eu ficar vivo é fato. Eu sou nadador, eu sei nadar, sem chegar até onde eu quiser. Agora o resto não sabe. Tira o pé. Ai! Dá licença. Eu não sabia disso. Dá licença, dá licença, Stephanie. Sai daí, Stephanie. O que é que tem aí? Será que isso aqui pode ter uma salvação? Imagina o palhaço que tá aí dentro. O motor do barco. Se a gente conseguir ligar ele. Caralho, viu? Nossa, 2kg. Tem algum mecânico aqui? É, mecânico. Mexe e quebra mais. Ô Lu, você só mexe em motor? Não mexe. Vai que afunda o barco. Pera aí, gente. Tem alguma coisa muito errada aqui. Por que por exemplo? Tá dizendo que a manutenção foi feita dia 29 do 5, há um ano atrás. 2023, João. E você disse que a revisão foi feita agora. Mas foi feita. A revisão foi feita, João. É sua culpa. Ah, João. Parabéns, João. Fecha isso aí, Esquilo. O pior é que eu vi. Eu estava com ele no dia. Ele pagou para o cara. Mais de 10 mil reais. Ah, parabéns. Ele deixou a gente morrer aqui. E ele deu um calote em você. Olha, gente. Por mais que saia coisa idiota, eu preciso que cada um dê uma ideia. A gente precisa exercitar o nosso cérebro. Vai. Fala alguma coisa, Esquilo. Vai. Pedir socorro. Para quem? Mas a sua ideia, Lula, porque não tem... Olha... Olha lá. Olha isso aqui. Boa, Esquilo. Ninguém tá de Apple Watch? Tá de Apple Watch, seu inseto! Agora Apple Watch vai chamar a polícia sem celular. O porra, porra, porra! Carão! Vocês ficam com o relógio 24 horas. Não é possível. Que adianto, tá? Mas eu acho que a gente vai ter que ficar aqui até passar um pescador. Eu também acho. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que poupar energia, entendeu? Mas e se o pescador passar só de noite? Não! Na moral, tinha que ser mulher! Puta, manda aí bagulhar aí zoando, tá ligado? Foi mal, cara. De verdade, você é uma puta inspiração. Ô, Jojo! Todo mundo desse chat. E, cara, você é incrível. Te acompanho há bastante tempo. Foi uma hora que eu falasse doente meio doente. E valeu, cara. Você é uma inspiração. Pô, você é o cara, Jojo. Eu te amo, mano. Mais pessoas como você no mundo. Você é pica. Quanto mais a gente se exercita... Passando, irmão. Tá bom. Quanto mais a gente se exercita... Espera. Gente, a Ana Júlia alguma hora vai dar falta da gente. Vocês não acham? Alguém avisou que a gente ia no barco para ela? Sim. Ela avisou. Ela vai dar falta. Ela vai dar falta, mano. Ela vai dar falta. Ela vai dar falta. Ela vai dar falta. Ela vai dar falta. Certo? Isso. A gente só vai esperar. Ela vai ligar para um 90, uma ambulância. Ela vem aqui e resgata a gente, mano. Exato, mano. Então o que a gente tem que fazer agora é poupar energia. A gente tem um pouco de comida. A gente vai ter que racionar. Cortar aos poucos. Entendeu? Sim. E evitar... Evitar de ficar fazendo esforço. Entendeu? João, você deixou os celulares na casa? Sim. Não. Eu acho que ela vai procurar o celular dela. Ela não vai conseguir falar com ninguém. Então... É melhor a gente ficar quieta agora. Todo mundo descansa, ok? Todo mundo. Vai, galera. A gente tem que ir racionar. É. Vai, mano. Eu estou com fome. Foi muito, mano. Eu quase não comi carne. Vinicius. Vinicius. Caramba, mano. Rato. É moleque. Irmão, você está exagerando. Você é moleque, mano? 21 anos. Nossa. 22 anos, mano. Isso, vai. Peraí, 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 peraí. Eu acho melhor você ir fora. Mais pra dois meninos. Agora já faz. Não tem nem exigência. Me dá pão e pão. Então me dá água. Pão e pão. Nossa. Pode, irmão. Melhor que nada. Olha a cara do Pablo. Irmão, irmão. Irmão, não comi, irmão. Eu não comi, irmão. Nossa, mano. Relaxa. Vamos mais de 21 na cara que comendo toda a nossa vida. Tem mais, tem mais. Relaxa, eu vou pegar mais. Calma. Pega mais, vai lá. Nossa, mano. Meu Deus do céu, Lua, você está bem ainda, cara? Tranquilo, cara. Um garoto. Não quer comer? Cara, tinha um pouco de pão ali, mas pegaram aqui. Que? Pegaram. Um pontinho aqui, cara. Cadê o pão? Oi? Quem pegou foi você, João. Você que deu pão. Mas tinha mais três pedaços descendo aí. Você trouxe um pedaço pra gente. Foi você. Eu não comi. Cadê o táspio? Foi o álcool. Foi o álcool. Eu estava cuidando aqui, fui mexendo no painel e pegaram. Eu só quis botar tudo na boca. Pô, chatezinho. Deixa eu comer a porra do pão, caralho. Deixa eu comer a porra do pão. Não tem comida na minha casa, eu passo fome mesmo. Eu sou ídolo, comedor de pão. Foda-se. Ah, viado. Olha o pão saindo da boca. O que foi? O Táspio está comendo todos os pães. Felipe! Não, 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 não. Táspio, por quê, cara? Por quê que você fez isso? Por quê que eu fiz? Você não guardou, né? Pra mim? Tá vendo o imbecil que você escolhe pra ser seu namorado? Táspio... Eu não quero agora. Que nojo. Tá babado. Você engole tanta coisa minha e vai ficar reclamando do babado? Ah, vai pra puta que pariu você, ô Stécoli. Tá de sacanagem! Bota tanta coisa estranha na boca daí vem reclamar do babado! Merda! Nossa, irmão, sério, você... Parabéns. Ele comeu todo o resto da nossa comida. Ó, não tem nada. Acabou tudo? Sim. Então, o plano... O planozinho de... Cara, só tinha um plano. É? É? Sacar na piscina? Que piscina, um esquilo idiota? Dói! Se vocês comerem uma migalhinha, é matar todos todos. Tem mais aqui, irmão. Pelo menos eu posso comer e nadar até o outro lado. Tem mais aqui. Tô errado? O que que eu pensei? Vou comer todo o pão, ter energia, eu sou o único que sabe nadar bem. Vou até o outro lado, peço ajuda e resgate todos. Nego, ô nego, eu lembrei que tem uma Coca-Cola aqui e um hamburguerzinho. Vem cá, nego. É, então. Onde? É bem... É que minha mãe sempre me disse. É que minha mãe sempre me disse. Pode dar as coisas abertas. Não tem ninguém do nosso lado. Ele tá cagando pra todo mundo. Tá cagando pra todo mundo. Desapareceu. Eu quero que ele... Cássio! Jacaré me comeu. Vocês viram se eu tiver falta, se eu morresse? Chegou a hora, caralho! Último vídeo do palhaço no jet, caralho! Bora! Depois de meses sendo percebido... Incrível... Gente, eu... Teve uma vez que eu fiquei pensando assim... Como será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer de... Velhice? De... sei lá... Doença? Agora... Morrer... No barco... Eu nunca imaginei. Para de falar... Aqui! Aqui! Ajuda! O que é isso? É um palhaço! É um palhaço! É um palhaço! É um palhaço! Não! Na moral... Tanta coisa para acontecer... Aparece um palhaço de jet esquiviado! Olha essa porra, mano! Eu sabia! O que você quer? Eu sabia que era ele! Pega ele! Pega ele! Pega ele! E o melhor... De colete! Hahaha! O que que é? É um... É um palhaço! É um palhaço! Eu tô ficando com medo! Eu sabia que tinha alguma coisa a ver com ele! Quem vocês acham que é o palhaço? Para! Qual a graça de fazer isso? Conversa com a gente! Espera! Espera! Conversa com a gente! Olha o cabelo! Olha o cabelo! Não é o cabelo do Paulinho! Tá mais pro cabelo do Zanella do que pro Paulinho isso aqui! Sai da água, Vini! Sai da água! Para! Espera! 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 Não vai me ajudar! Meu Deus do céu! Para! Conversa com a gente! Tá perdendo onda! Por que que você tá fazendo isso? Por que que você não fala com a gente? Olha o cabelo, chat! Quem é? Quem é? Todo tempo eu tento analisar esse cabelo! Quem é esse cabelo? Valeu, GL! Obrigado, irmão! Mano! Será que é a punheta? Qual que é o sentido disso, cara? Como ele sabia que a gente tava aqui? Foi tudo planejado por ele, velho! João, não faz isso! João, o marinheiro deve saber dessa bosta! Tô com certeza! Porque ele não é de barco! Ua! Você tem alguma coisa a ver com isso! Tenho certeza! Cara, não tenho nada a ver com isso! Você viu aquilo? Você viu? Um palhaço! Agora eu fiquei preocupado, realmente! Que merda é essa? Que quando o barco fica parado lá naquele barracão, esse cara pode ter visto o seu barco mexido no motor e f*** alguma coisa! Você não fez a revisão? Faz muito sentido, irmão! O cara tava na casa de nós e a gente e agora o barco para do nada! Tá escrito teu nome no barco! Então foi ele! Agora faz tudo sentido! Meu barco tava revisado! Eu paguei 10 mil para consertar tudo! E de repente cortou a eletricidade! Não tem como você olhar o motor, Lua! Dá uma olhada! Pô, mas como o palhaço ia fazer revisão no seu barco? Que pensamento de galinha! Vem aqui! Abre aí, gente! Vê se não é parte elétrica! Não sei! Sai, sai, sai! Ele tá voltando! Ele tá voltando! Meu Deus, mano! Alguém tenta pegar ele! O Fimozento mandou 5 reais! Taspiu, dá um sorrisinho de quem vai ser famoso esse ano e comeu a balalaica dentro do quarto da Lá! Vamo, vamo! Vai, vai, vai! Não, não! Valeu, Fizete! Ele tá chegando! Não tem nada na mão! Se ele fez alguma coisa, é só ele pra arrumar! Eu acho que ele não tem nada, mano! Que merda é essa, velho? Ajuda a gente! Isso não tem graça! Ajuda a gente! A gente vai morrer! Pega! Mano, ele quase bate no barco! Ajuda! Mano, ele deu uma facada! Ah! Agora ele vai embora e vai deixar a gente, velho! Desgastado! Mano, será que realmente é o Paulinho, mano? Se ele se matar, a gente, ele mataria! Eu sei! Será que é realmente o Paulinho? Talvez ele não tenha coragem de dar uma facada, de dar um tiro, mas deixar a gente aqui pra morrer de fome! João, a gente não vai morrer de fome, isso é óbvio! O que você fez pra esse cara? Mano, você fez alguma merda! Carioca é profissional em roubar? O Paulinho é carioca! Tão grande que ele não para de encher seu saco! Cara, se eu soubesse quem é, eu tenho, você pode ter certeza que eu tentaria ter... A nossa vida parece que é uma comédia, né? É palhaço, bicho! Vai! Por favor, Lua! Eu sei que não é só função, mas só tenta dar uma olhadinha no motor! Cara, eu olhei tudo e não tenho o que fazer! Olha, esse palhaço... Quem que você acha que pode ser? Eu não faço ideia! É o Paulinho viado! É só um cara que detesta a gente, me detesta e ele fica vestido de palhaço e fica causando o maior problema na nossa vida! Tá feio! Você que tá feio! Você tem alguma rixa com alguém? Vai, desembucha, Vini! Você tem alguma coisa contra alguém? Ou uma briga? Não tem, irmão! É com você! Você é prova disso! Toda vez que você viaja, ele nunca vem atrás da gente! É específico quando você tá junto, mano! E agora tudo tá batendo! Tudo tá batendo porque ele tentou entrar na casa! Queimado, Damon! Tá chorando queimado! Mas quem... Eu não sou eletricista, eu não mexo com nada! Quem mexe é ele! Cara, tem o meio da gente descer! Tá! Melhor nem abrir isso aí, fecha! Fecha, vai! Vai, ô lua, nariz de porco! Se tiver uma bomba dentro dali! Parabéns, Kilo! Quase quebrou minha perna! Sim! Vai ter uma bomba aí dentro, insetinha! Nossa senhora! Vai ter com certeza uma granada que vai explodir o barco inteiro, ô burra! Vá pra puta que pariu, ô balalaica! Valeu, Flitinho! Galera, eu consegui! Vamos todo mundo botar colete e sair daqui? Vamos! Eu não consigo nadar! Vai pra onde? Tá longe da margem, tá longe de tudo! Ele passando com o jet aí, é capaz dele passar em cima! Todo mundo se junta em cima do tapete e vai batendo o pé e vai... É! Igual a gente fez uma vez! Acho que é uma boa ideia, mano! Pode! Eu achei horrível! Não custa ventana! Pode! Então eu fico aqui, vocês vão, depois vocês voltam! Você vai ficar aqui sozinha? Depois vocês vão! Esse palhaço vai aqui! Ai, você acha que eu vou querer voltar aqui? Gente, eu acho que tá na hora da gente tomar mais uma água! Pelo Pinto mandou 5 reais! Por favor! Manda salve Taspio, senão vou fazer isso! Eu tô precisando! Por quê? Eu tô até tanto! 95... 95... 95... 95... 95... 95... 95... 95... 96... 95... 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 Isso aqui é água do rio, galera, ou não? Não... Vocês encheram algumas com coisa do rio, né? Não! Eu enchi! Você encheu? Tá, galera, vamos dividir, vai! A gente vai tomar isso? Pelo menos é água! Eu preciso de água, gente! Pelo menos é água! Qualquer água... Deixa eu tomar um galinho aí! Já deu já, ô Vini! João! Eu quero também! João! Porra! Maí, o cara mata a água inteira, viado! Depois eu que sou egoísta de botar todo o pão na boca! Galera, no último vídeo vocês viram que a água toda tinha acabado! Mas tinha gelo aqui dentro da... A gente encheu as garrafinhas com... Gelo? O gelo! Então a gente tá tomando basicamente gelo agora! João! O quê? João, isso é trollagem, né? O marinheiro acha que a gente tá zoando! Não, fala sério! Não é zoeira! Cara, no meio do rio é um palhaço! Eu nunca vi isso! Foi tantos anos que eu venho aqui, que eu piloto o pessoal... Tudo bem, mas é a coisa pra gente! É a primeira vez! É, Marinha! Às vezes... É uma vez tá ruim! É uma vez tá ruim! É uma vez tá triste! Ah! 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 Não tem nada aí nessa geladeirinha! Alguma... Ah! O cara fez uma pergunta boa... TH de marola! Tá! Mas por que o marinheiro não tem celular? Que é pobre! Coisa, nego! Eu tô tremendo de fome! Eu tô exausto! Se você pudesse comer alguma coisa agora, o que você comeria? Você! Cara, uma coisa deliciosa? Deliciosa, a última refeição da sua vida. Um prato de arroz, feijão com ovo. Ah, mentira do caralho, viado! Papo reto, quer pagar de humilde pra internet? Última refeição do cara, o cara vai comer arroz, feijão e ovo, mano? Mentira do caralho, todo dia tá gastando 600 pau em restaurante. Eu sei o que você ia comer, você ia comer sabe o que? O que você adora, ração! E bife? E você, Adur? Mesma coisa, só que tem batata frita. Você comeria sabe o que? É o camarão. Camarãozinho, hein? O último rodízio de japonês da minha vida. Vamos lá embaixo do mar. Vai sim! Calhão, vê se não tem nada aí dentro. Salve com o cabeludo. Nossa, que foda. Olha, isso aqui não é uma mentira. João! João! Tá cada vez ficando pior, mano. E esse sol? O João! A gente tá ficando mais exaustos. A gente tá consumindo a lanche inteira, só. A gente pode comer a lanche. Deixa eu sentar, eu preciso sentar. Senta. Se você pudesse comer alguma coisa, eu gostaria de sair. Deem um peido mó fedido, como se alguém quisesse saber do seu peido. Eu acho que eu comeria uma galinhada. Vamos fazer uma promessa a todos? Vamos. Olha, eu vou fazer uma promessa, tá? Antes de você falar. Se a gente sair dessa aqui vivo, eu vou pagar um rodízio de carne pra todo mundo no restaurante mais caro. Pronto, eu saí vivo, eu já tô na minha casa, eu já estou fazendo live, não vou contar como eu saí vivo, mas eu já tô aqui. Cadê o meu rodízio de carne que ele não pagou, caloteiro? Caloteiro! De Londrina. É mesmo? É mesmo. Você me promete? Te prometo. Se a gente sair vivo daqui, eu prometo. Tá. Eu tenho outra promessa. Fala então. Se todos nós saímos vivo dessa, a gente vai começar a orar toda vez que a gente fizer qualquer refeição. Porque quando a gente tem comida, a gente não dá tanto valor. Não é verdade. Caraca, cara. Primeira vez que eu vejo você falar alguma coisa que presta. João, se a gente sair daqui, você vai ter que lutar esse barco de carne. Amém. Quem não ditar a mim, vai ficar sem comida até o fim do ano. Juro. Eu peguei trauma já. Eu tô pegando trauma. Uma vez, beleza, mano. Agora duas vezes. Compre um maior e o melhor. Mas não... Olha, gente. Olha aqui, presta atenção. Vocês não perceberam ainda? O barco tava tudo certo. Tava tudo bem. Isso foi coisa do palhaço. Ele deve ter cortado a energia elétrica, algum cabo. Eu não faço ideia. Será que nos incomodou, mano? Pra gente ter comida, a gente ir... Cara, eu vou falar pra vocês. Eu juro que quando a gente veio pro barco, eu trouxe... Bolacha. Eu trouxe passatempo. Eu trouxe... Eu trouxe comida, ó. O marinheiro, não foi você que pegou não, né marinheiro? Não tem nada dentro da tua mochila. Dá uma procurada. Vê se não tem comida. Eu quero evitar a mochiladeira. Eu também tô morrendo de fome. Minha câmera. Tá na mochiladeira. 15 mil, o que é isso? Você acha que o marinheiro escondeu bolacha? Ô marinheiro, mas você é um palhaço. Conseguiu fazer tudo isso, mano? Como que você não consegue? Você não consegue mexer na elétrica do barco? Cara, você tirou alguma peça do barco? Só ele tem. É, faz sentido. Mas você não consegue, tipo, identificar qual peça que é? Já olhamos tudo, tá atuando. Imagina o que você pode fazer com a Ana Júlia lá na casa. João. A Ana Júlia está sozinho na casa. Tem a ver com o palhaço? Eu acho que não. Você acha que não? Não. Eu li de confiança. Eu conheci ele antes. Irmão, o barco vai funcionando até aqui. Ele vai parar aqui agora. João vai lá de boa. Galera. É o seguinte. Eu acho que a gente precisa realmente... A única saída é a Ana Júlia sentir falta da gente. E mandar alguém vir atrás. Então não vai ter escolha. A gente vai ter que passar a noite aqui. Irmão, passar a noite é impossível, irmão. Se o palhaço não pegar ela antes, né? Cala a boca, Esquilo. Não pensa nisso. Por que ele não faria isso? É isso, galera. A gente vai ter que dormir aqui hoje e esperar realmente porque... A Marina vai dar falta da gente só amanhã. Então é prova de resistência. Morrer a gente não vai. É prova de resistência. A gente tem que ser forte. Como vocês acham que nós saímos vivo, chat? Mas não tem como todo mundo dormir a noite. Se todo mundo estiver dormindo, alguém vai de aqui. Alguém tem que ficar acordado. A gente reveza. Se o palhaço já ver por uma vez... Voando? Quem dirá que ele não vai vir mais lustre? Ele sabe de tudo, mano. Ô, ô, ô. Jmão, vê onde tem os chinelos para ver se não tem comida. O que é que você acha aí? A gente precisa tentar fazer alguma coisa, velho. Abra aí. Mano, ó, pode parecer a ideia mais tonta, mano, do mundo, mas será que não é bom, né, tentar pescar alguma coisa? Vai pescar com o que, ô, seu inútil? Com sua pica pequena, ô, inseto? Burro pra caralho, por isso você tem que ficar com a balalaica mesmo. Cadê a vara? Cadê a comida? Vai pescar com o que, idiota? É, só tu que eu vou... Nossa, eu não falo nada, Paulo, sobe, mano. Fica quieto. Mano, se pelo menos a maré levasse a gente pra algum lugar, entendeu? Mas a gente só tá parado. Aqui não tem onda, João. Não vai adiantar esse plano. Tem, João? Tem, ó, picanha da Supreme, filé da Havaiana e salmão da Louis Vuitton. É óbvio que não vai ter, né, João Caetano? Por que quem ia colocar comida junto com o chinelo? Eu não sei, mano. É só uma tentativa. Ô, Lua, vê dentro da tua mochila. Não tem um chiclete, pelo menos. Galera, cara, eu também tô morrendo de fome. Não tem nada. Mano, eu tô pingando de soro. Olha isso, galera. É isso. A gente vai ter que passar a noite aqui mesmo. Tá acabando. É, irmão. Acabou. Amanhã sai como a gente sai vivo. Amanhã quando eu abrir live eu vou dar 20 reais pra todo mundo que tiver na hora do sino. Já é uma promessa. Ah, o Tato não me deu 20. Eu vou dar pra todos. Vídeo novo do JC. Meu barco estragou no meio do mar e tivemos que nadar para sobreviver. Dormiu com o inseto, esquilo. Viu que não deu certo com o Stephanie e partiu pro inseto. Né? Galera! Terra à vista! Acorda! 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 Terra à vista! Acorda! Tanta pessoa no barco, o Stephanie no meu colo e eu jogado no negão. Gente! Terra à vista! Acorda! Acorda! Acorda, gente! Terra à vista! A gente chegou em algum lugar! Caraca! Meu Deus! Bora, bora! Vai, vamos nadar, João. Antes que o barco anda. Trava o barco. Não tem como travar. Calma, calma. Calma, gente. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Ó, já vou falar pra vocês. Esse dia eu achei que eu ia morrer. Porque o JC falou que a gente ia nadar até a ilha pra sobreviver. Eu fui nadando a 100 km por hora achando que eu era pica. Aí tá, seguinte, irmão. Eu morri, viado! Eu achei que ia morrer. Eu cheguei na ilha. Ele é negão, é pretão. Tá ligado? E é isso daí, mano. Como é o processo da Tessai, da Lucy e da Aninha. Digita 9. Valeu. Como é? Fome? Água? Como é que vocês estão? Vocês querem tomar água? Eu tô feliz, eu não quero saber de nada. Olha isso, isso aqui é um bom sinal. Pega uma água pra gente lá, irmão. Vamos dividir uma água. Pega lá, mano. Gente. Vê se tem um pãozinho aí também. Ah, tem pão. É, vai ter pão na ilha, ô seu inútil. Não, caramba. Só pra parar pra pensar, tá num lugar que eu nunca vi na minha vida, mano. Lógico que não. Cara, o que interessa é que a gente não tá mais a deriva no meio da... Mano, vocês vão falar que é fique. Só que, rapaziada, o JC não filmou. Porque na hora que eu cheguei na ilha, eu dei de cara com um jacaré de uns 2 metros e 50. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Só que daí o que eu pensei em fazer? Vou fugir. Só que o meu instinto de macho alfa fez eu ir pra cima do jacaré. Eu cheguei no jacaré, eu dei um soco no nariz dele, que eu vi o negócio do Pablo Marçal. Eu vi o documentário do Pablo Marçal. Eu dei um soco na puça do jacaré e ele correu de mim. Vocês vão falar que é mentira, né? Eu sei que vocês vão falar, mas é verdade, minha tropa. Eu consegui espantar um jacaré de 2 metros e meio. Entendeu? A gente pode tentar andar por aqui e encontrar, não sei, uma casa, algum fazendeiro. E outra, e se tiver algum bicho dentro da mata, dentro dessa mata? E se tiver um bicho aqui, Eduardo? Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta. Então você prefere morrer de fome e sede ou prefere nadar até lá e tentar? Prefiro nadar até lá e tentar. Então pronto, gente. Vamos embora. O barco tá virando. O que aconteceu? Provavelmente a noite toda, como tá ventando muito e tá tendo onda, a correnteza levou a gente pra um canto. O mais impressionante é que o barco não foi parar em cima do mato. Mas foi Deus que fez isso com a gente. Parou certinho no lugar perfeito. A lua também influencia muito nesse negócio de mar. Estamos muito felizes aí. Peraí. Valeu, machucutinho. Olha lá no meio daquilo. Eu tô vendo uma casinha. É uma casa lá. Calma, amor. Alguém tá vendo alguma casa aqui? Ou eu sou maluco? É uma casa ali, irmão. É uma casa, irmão. Abandonado, tá no meio do mato. É melhor ficar aqui na água, mano. É a única água que tem, amor. Claro, o marinheiro foi, ligou o barco e dirigiu. O João Amorim, como o marinheiro ligou o barco, fez tudo isso aí do que o motor do barco quebrou. Me explica. Me explica. É a última? Impossível. Bebe com consciência. Eu também quero um pouquinho, né? Ah, eu também, mano. Isso é beber com consciência, João? Isso aí é beber com consciência. Parabéns. Calma, gente. A gente vai achar ajuda ali. Eu também quero. Ai, muito bom, mano. Nossa, eu tava com sede pra caramba, velho. Nossa, eu também tava com muita sede. Mano, o mundo deve estar com um barco de leão aqui, né? Ah, leão? Mano, eu tô morrendo de fome, mano. Nossa. Vocês me perdoam pelo meu egoísmo? Já? Vai sair no canal de corte. Ah, eu queria ficar molhadinho. Tá de brincadeira, né, Táspio? Tá de brincadeira com a menina. Nossa, mano. Bom, é... Olha, como eu tô falando... Papo reto. Deixa eu falar com o marinheiro. Luan? Oi? Você sabe onde a gente tá? Cara, não faço a ideia. Aquela casa deve ser de algum pescador, né? Tomara que esteja alguém lá. Então, eu acho que assim, você que entende, é perigoso a gente descer e nadar aqui? Caralho, Luan, mas você já tá armando a barraca pra ficar preso na ilha? Já armou a barraca? Qual é a brisa? É uma coisa que eu sei que tem jacaré aqui. Que? Cê tá louco? Ah, não é possível, mano. Galera, olha aqui, a gente não tem opção. Se a gente não for, a gente vai morrer de fome, entendeu? Tem um jacaré no meio do lugar. Você quer morrer com a boca dele assim? Relaxa! Relaxa! Eu mato jacaré! Eu mato jacaré! Nossa, é verdade. Oi, Bala, eu sei que você tá com fome, tá todo mundo com fome, mas... Olha o plano que eu pensei, chat, mas não consegui executar. A gente tava em uma turma. Se a gente tiver um jacaré e a gente precisa ir na ilha, o que vocês acham de a gente tacar a balalaica pro jacaré? O jacaré come a balalaica inteirinha e enquanto ele se distrai comendo ela, a gente nada. Tá errado! Mas a gente precisa tentar sair daqui. Olha, gente, vamos. Quanto a gente mais água? Olha, eu sei que você tem medo de nadar e tem medo da água, mas a gente tem que fazer alguma coisa, entende? JC mandou R$75,00, mandou R$5,00, mandou R$100,00. Quem acha que a Teti tem um cu pretão, digita 9. Olha, você quer ficar? Aí vocês vão morrer sozinhos. Não, a gente vai buscar ajuda e você fica aqui com o marinheiro no barco. Não, não precisa. Esses três não voltam. Mas, mano... Cara, tem que ir até aquela casa e ver se tem algum pescador que pode me informar. Vamos, gente. Bora. Vai ser a melhor escolha. É melhor a gente tentar do que morrer. É a casa do palhaço? Hã? Quê? Será que é a casa do palhaço? Já, logo, não é possível. Viado, faz sentido o que ele tá falando. Ele sumiu o jet ski, a gente não sabe pra que lado ele foi. Viado, faz sentido o que ele tá falando. E agora a gente amanhece aqui? Sim, realmente, germão, o palhaço vai morar no meio de uma ilha no nada. Com certeza a teoria do marinheiro foi perfeita. Nenhuma criança de seis anos acredita nisso. Perto numa casa? Não, eu acho que não teria... Não existe possibilidade. Ah, não, não. Isso não. Bom, gente... Calma, Tata. Vou te dar um vinho então, né, princesa. Pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo, assiste os últimos vídeos, basicamente a gente vai dar um rolê de barco... Vocês acham que eu tenho que dar vinho então hoje pra todas as mulheres ou pra todos os homens do chat? O barco estragou, mais uma vez. Essa foi a nossa primeira noite aqui, a gente tá sem comer, a água tá acabando... Valeu, Jop. Vamos pra banhar. Sem esperança. Mas agora a gente acabou de acordar... Ráspio. Colente pra você. E a gente chegou pelo menos em algum lugar. Galera, a gente tem noção do horário... Pelo menos... Eu não sei nem o sol. Eu não sei nem o horário. Cara, eu acho que tá próximo de escurecer, não tá, Lua? Não, João. Deve ser umas 5 horas da tarde. Se não, o sol iria tudo ruim. Eu acho que a gente ficou acordado até umas 4 da manhã. É, isso foi. Então... Provavelmente agora... Já são umas 5 da tarde. Por conta do sol. É. Daqui a pouco vai escurecer, gente. A gente precisa ir rápido porque não tem luz. E a noite vocês viram. Ficou um breu. A gente quase não conseguia ver nada. Gente, aperta certinho aí, por favor. Vamos embora, gente. A gente precisa tentar. Dá um pra medir. Aqui acabou. Vamos lá. Tem mais um. Esse aqui é do João. Esse aqui vai ser a nossa salvação. O xixi de mais alguém tá marrom. O meu... Parecia que tava saindo cocô do meu pinto. Bizarro. Se você comeu barro. O meu tá bem amarelo, na verdade. É. Fala a verdade, chat. Eu fiquei um gatinho, né? Quinta-feira eu vou atirar de novo aqui do lado. Pra ficar só com o cabanhaquinho de cria. Vambora, gente. É a nossa última escolha. Vai, Vini. Oi, editor! Por que, caralho, você ficou dando um som em mim e tentando assoprar um apito? Nossa, última escolha. Vai, Vini. Ai, meu Deus! Beleza, Godoy? Eu tô passando aqui pra avisar que suas lives alegram muito o meu dia. Ô, Godoy. São muito daora essa live. Um beijão no seu coração. Ai, meu Deus. Eu sou a bunda. Eu te amo, careca. Quem gozou dos peitos da Stephanie, digita A1. Vai, galera. Tenta achar o pé. Oi? Tá de boa? Tá tranquilo? Já dá pé aí? Não dá nada, João. Não dá pé? Não. Cuidado com a correnteza. Já vai. Cuidado com a correnteza. Edu, vem comigo. Vai, Esquilo. Nego. Ai, DT. É melhor a gente. Ô, Nego. Uma coisa que eu queria te falar. Quer uma foto NFT, então, ô, Jope? O dia que eu fui fazer o cabanhar que eu pedi pra ele manter a barba do outer white do Breaking Bad em mim, só que eu não gostei. Ó como eu tava. Eu tô sem colete, mas ainda bem que eu já treinei natação. Então vai, eu vou. Não, não, não. Não faz isso, não. Não tenho colete. Vai. Mas pega o da bala. Eu sou treinando natação, né? Mano, mas a correnteza tá muito forte. Ai, eu aguento, João. Eu tô com medo. Pabllo. Só quem é gay vai de colete? Eu prefiro sem colete. Eu não sei nadar de colete. Sério? Pode, João. É pra lá. Só gay usa colete. É difícil, João. Cadê o colete, Pabllo? Não sei. Ah, o que tem. Tem um fechado lá, mano. Pabllo, tem um aqui pra você. Você quer? Não, não. Vem aqui de mim, vem aqui. Vai. Vai, sua vez. Olha a velocidade que eu nadei. Foi por isso que eu passei mal. Porque eu tava sem comer. Eu falei, vou nadar rapidão pra chegar logo. Parece que tá perto, não parece? Só que aqui, mano, tá muito longe, velho. Tipo, é uns 5 minutos nadando pra chegar. Eu cheguei em 1. 1 minuto. Mas passei mal. Quase vomitei. Não dá pé. Como você vai ter colete, idiota? Joga pra ele. Joga pra ele. Galera, a gente não pode desistir, entende? Eu tô difícil aqui pra jogar colete. Não, espera, espera, espera. Não jogue não. É? Não dá pra ele botar colete dentro da água. Nossa. Ai, sou burro. Vai, Tassi, por sua vez. Vai, Tassi, por sua vez. Meninas, vocês querem ficar aqui? Eu não sei, eu tô com medo. Eu não queria ficar aqui sem você. Você quer ficar, Teté, junto com a bala? Vai, Tassi. O que a gente faz? O que vocês acharem melhor. Calma. A gente vai tomar coragem. É melhor. Acho melhor as meninas ficar. A corredeza tá muito forte. Tá muito forte. Meninas, é melhor vocês ficarem, tá? É melhor. Estamos chegando. Que barriga de chope é essa que eu tô? Puta que pariu. Viado. Amor, fica. Vai, Tassi. Mas grita. Aí a gente vai. Já deu pé, rapaziada. Não. Conseguiu chegar lá em 30 segundos. Eu duvido. Então vai. Cuidado. Pelo amor de Deus. Tassi, nada muito rápido. É bizarro. Vocês vão falar que eu não aguardo rápido agora. Fique aí, tá? Não desistam. Olha que coisa é óbvio. Ai. 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 O que tá acontecendo? Meu Deus, galera. Que que é isso? Mano. Isso aqui. Eu achei que eu ia desmaiar. Abandonou a mulher e ela ficou no colo do negão. Lógico que eu abandonei e deixei ela no colo do negão. Na hora que eu encostei nessa porra de se mata o viado. Eu achei que ia ter crocodilo, cobra, tubarão. Achei que ia ter tudo. Fiquei em pânico, cara. Eu falei. Fiquei em pânico. Gente, irmão. Pode pegar ela no colo. Não dá nada. Segura, dá a mão. Fecha o olho e vem, velho. Se você for ligar isso aqui. Nossa, que merda. Deve ter jacaré. Que merda. Eu não acredito que isso está acontecendo. Acabou. A gente conseguiu. Uma coisa agora. Beleza. Cheio de piada. Tem um monte de pegada de você achando que é onça. Tem várias aqui. Eu acho que é onça, mano. Ó, esse aqui, por exemplo, é pegada antiga. Ó, mas é quatro aqui, ó. Percebem? É quatro, ó. Olha aqui a tatuã. Pegada. Pegada de onça. Vocês vão achar que é mentira. Mas na hora que ele me deixou sozinho com o esquilo. Eu vi uma onça, mano. No meio do mato. Ela ficou assim, ó. De quatro pra mim. Me olhando assim, ó. Com uma cara de mal que queria me comer e me engolir inteira. E eu falava pra ela. Vai. Vem. Gente, ela te conseguiu. Ela te conseguiu. Ela te conseguiu. Obrigado. Tá bem? Ó, pera. Tá bem, irmão? O que foi? Cone. 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 Não, gente. Eu acho que a salvação tá ali na frente. A gente não pode desistir agora. Vai. Vamos, todo mundo. Vamos, todo mundo. Vamos. Primeira interação do King Macaco na minha live. Por favor, não repita essa cena pelo bem da sociedade. É isso, caralho. O que é lindo, Ju? Mano, tem algum bicho aqui, galera. Mano, tchau. Olha aqui. Olha aqui. Ó. É três. É três negócios só. Olha isso aqui. Ó. Não é. Não é. Eu acho que não. Vamos ser rápido aqui. Ela sem comer, sem beber, desidratando, tá? Já tá passando mal lá. Também tá tomando quase água do rio lá. Já tem que ver o que a gente vai fazer logo, mano. E o mais rápido possível. Pra gente... Pra não escurecer, né? A gente ficar no meio do mato, mano. E outra, mano. A gente precisa fazer alguma coisa rápido. Porque se escurecer, a gente não encontrar ajuda, a gente vai ter que voltar pro barco. Voltar de noite. Aí ferrou. Mas se não voltar, a gente vai ter que dormir aqui. Imagina o quanto de bicho que tem aqui. Prefiro dormir aqui. Prefiro dormir aqui. Se a gente não encontrar ajuda, a gente vai ter que acampar aqui. Tem barraca no barco. Tem luz também. A gente dá um jeito. Você vai ter que acampar aqui? É. Aqui. Você prefere dormir no barco ou na terra? Vai que alguém vê as barracas armadas aqui. Eu não sei. Essa é uma boa ideia, irmão. Também não sei. Mas não vamos nem pensar na possibilidade da barraca. A gente vai conseguir dar certo. Vamos pensar em dar certo e a gente ir pra casa. Porque dormir numa barraca aqui, meu, vai ser a pior coisa da nossa vida. Bom, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, gente. Quer dizer, eu nem sei se esse vídeo vai sair, né? Um dia. Eu tô até reagindo, gordinho. Mas enfim, se sair... Do que é essa pegada aqui? Alguém sabe? Cadê as pegadas? Capivara, João. Aqui, olha. Isso aqui. Isso aí deve ser aqui. Mas tem umas maiores. As maiores são capivaras. As que tem geralmente três. Então tá. Vamos lá, gente. Bora. Vamos rezar pra não ter onça. Isso sim. Não, se Deus quiser não vai ter onça não. E olha, se tiver, a gente fica junto, em grupo. E a gente tem que ficar parado. E morre junto, né? Já, você quer dizer, né? Não, porque se a gente for todos nós pra cima da onça... Ah, uma onça com fome é a mesma coisa que sei lá o quê. Cadê eu? Vocês perceberam que eu não tava aqui? Vocês perceberam que eu sumi? Foi a hora que eu tava brigando com a onça. Vocês acham que é mentira, né? Então vocês vão ver. Ela tá nem aí pra nada, né? A gente tem que ficar parado. A gente não pode se mexer se ver onça. Ah, é? É. Tamo indo! Ó, o que que eu falei pra vocês? Eu e o esquilo. Essa hora eu tava no chão, porque a onça me deu uma patada forte no peito. Só que eu vi um soco tão forte na cara da onça, que a onça correu. Nunca vi correr tanto, viado. Vou fazer um barulho maior que ela. Tá bem, Tassip? Você não vai acreditar, viado. O quê? Eu e o esquilo matamos uma onça. Fala que é fique agora! Fala que é fique agora! Olha aqui. Tudo arranhando. Eu acho que vocês já sarou já, né, Tassip? Eu acho que vocês estavam se pegando. É. Ah, não é hora de brincar, gente. Gente, olha... A gente tá em algum lugar. Porque... Vamos ver o que que é aquilo ali, galera? Cadê a onça então? Cara, não tem como eu provar pra vocês, mas eu até fiz uma tatuagem dela. Ó. Aqui, ó. Era exatamente igual essa. Eu até tatuei ela em mim pra relembrar esse momento pro resto da vida. Assim como um fazendeiro estranho, o cara pode atirar na gente, né? Você não pensou nisso. Esses fazendeiros, eles são muito bravos, irmão. Mano, tem um cercadinho aqui. Então, cerca é pra quê? É pra entrar? Ou é pra entrar? Mas a gente vai... A gente tem que arriscar, mano. Senão a gente vai morrer de fome e de sede. Ela arriscou um petiço. Falando nisso, quem tiver com sede e criar coragem junto comigo pra tomar um pouco dessa água... Mano... Meu Deus... Eu te odeio, cara. Você é um bosta, mano. Sua família inteira te odeia, meu Deus. Caraca, que áudio sincero, mano. Desculpa. Comida. Olha os cadáveres. Mano, isso aqui é peixe. E aquele ali, ó. Isso aqui é perna de cobra, não é? Caraca, olha o tamanho de peixe. Isso é um peixe? Isso é um cascudo. Esse aqui é uma cabeça. Aqueles peixes que sugam o aquário. Meu Deus. João, ele tem uma cabeça. Olha lá, ó. É uma cabeça de cobra, parece, mano. Cabeça de cobra? Olha o tamanho dessa cabeça dessa cobra. Meu Deus, o que que é isso? Tá vendo essa cabeça de cobra? Eu comi. Eu consegui botar a cobra inteira na boca. E olha que ela tinha uns dois metros. Mano, esse peixe era de... Não, é cobra! Caraca, era cobra, mano. Olha o tamanho disso. É de mão. Não, não, é um peixe. É cobra. Ah! Ah, João! Vai, ó, para lá de inseto! Comedura de cobra! Bota a cobrinha inteira na boca pra você ficar quieto, eu sou inútil! Corta! Tá. Ela deve ser trocada de pele. Pelo amor de Deus, né, Stephen? Fala isso. Ué? A pele não é assim. Era peixe. Era peixe. Esse é o abarbatano. É. Bom, então quer dizer que tem gente que... Caraca, pera aí, gente. O quê? Que lugar sinistro. Vamos? Quer dizer que está acabando o mundo, porque aqui, para você ter a noção, os peixes estão morrendo pela seca que está aqui nesse lugar. A gente está literalmente no meio do nada. Você sabe o que a gente pode estar em São Paulo? Nossa, será que a gente chama de abelha aquilo ali? Cadê? Só na mente dele tem o encheve de abelha aí. Cadê a abelha? Cadê a abelha? É mariposa. Eu já tomei uma picada aqui, ó. Vai voar, vai. É, tomou picada, né? Para lá, é que até ela não calou a boca. Nem tomando picada de todo mundo. Gente, vamos logo, vai. Vamos voar, vamos logo. Libélula, não é? É, não tem... A Bíblia fala que a gente vai morrer com isso. Hã? Para. Fala que eu mandaria acabar com esses pijos. Fala que não, véi. Olha aqui, achei um negócio de um relógio. Opa, então... Chupetão mandou cinco reais. Fala, Chupetão. Fala, careca, só para avisar que é tropa do C nessa porra beijão. É isso, caralho. Mano, isso aqui é areia? É. Areia de praia, parece. Mano, vai ser perfeito a gente acampar aqui, caso não encontre ajuda. João, esquece essa possibilidade, João. Você é louco? Não, não. É dessa vez aqui, agora... E às vezes eu reclamo, mano, de ficar no ar condicionado no 16, ganhando a vida com live pics, mano. Tchau. 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 Era um trapiche pra pescar. É, devia ser algo do tipo. Porque não tem nada aí. Eu acabei de ver. Gente, cuidado com cobra. Para! O S&P Pinta pra você que não tem uma cobra aí. Pera aí, tem... Debaixo que tá comendo, tem uma cobra. Ei, calma aí! Perfeito! Com um anzol. A gente pode pescar! Pra comer! Ah, aí a gente põe a tua língua no anzol pra nós ir pescar, né? É só a gente caçar minhoca. Cara, é só a gente ir atrás de minhoca. Vai, já pega na minha minhoca aqui, ô Gil Caetano. Não uso pra porra nenhuma mesmo. Morrer de fome a gente não vai mais. Meu Deus, minhoca na areia, mano. Quem que tá pior aqui nesse lugar, mano? Tem uma placa ali, mano, informando onde a gente tá. Lá dentro, bora. Aonde? Bora, bora, vai. Tem mesmo, vamos nessa. Eu acho que tu SP na placa. Vamos, bora. Acabou! Na melhor parte, viado! Gente, chega com cuidado. Se tiver gente, é perigoso. Se fazendeiro sempre tem um armado. Olha, galera, pra quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, a gente tá... A gente tá praticamente... Pra quem não tá entendendo, eu explico. Nesse momento aí eu já tinha matado uma onça. Já tinha debulhado no soco um crocodilo. Tá? Aí, nesse momento, eu já tava pensando em fazer canibalismo e comer a balalaica. A minha vontade que eu tava de comer a balalaica nessa hora, pra me alimentar com a fome que eu tava, não tá escrito! Eu ia pegar cada pedaço, assim, do braço dela e ia mastigar tanto aquilo lá. Porque, pô, é vida ou morte, rapaziada. É nem isso que vocês não tão entendendo. Sabe por quê? Porque a parada é o seguinte. Se não assistiu... É... Qual o nome daquela bosta? Sociedade da Neve? Uma hora eles ficaram lá, dias sem comer, uma hora precisa comer, senão você morre. É luta pela sobrevivência. Eu vi que a balalaica tava tão fraquinha já. Ela já tava quase assim, desistindo da vida. Daí o que eu pensei? Vou esperar amar um pouco, vou comer ela. Porque daí ia ter comida pra mim, ia ter comida... O João ia comer a balalaica, o Geimão ia comer a balalaica, todo mundo ia comer a balalaica. Viado! Já comeu coxa? Coxa humana nunca ninguém comeu e nunca espero que nunca ninguém coma. Mas viado, já comeu a coxinha do boi? Que delícia! Que delícia! Literalmente, não é exagero. A gente tá sem comida, sem água, nosso barco estragou. Ele tá ali, preso, sem energia, não sei nem se tem combustível mais. E a gente tá aqui, num lugar desconhecido, tentando achar ajuda. Não! É um pedaço do seu pelo sem merda! Derreteu aí, virou bosta, desgraçado! Só abre a boca pra falar merda, ô Pablo, maldito! Te odeio! A gente já passou uma noite no barco, estamos sem comida, sem água. Ah, eu pisei na bosta! Ah, Bia! Acontece! Eu pisei em vocês, chat! Eu pisei em vocês, minha tropa! Olha a minha bunda! Olha a minha bunda! Vamos, vai! Bro, pode ir pra gente acampar aqui, caso a gente não conseguir voltar embora. Galera, eu tô com medo de ter gente aí. Maracaí, São Paulo! Hã? É São Paulo? Não! O impressionante, rapaziada, é que a gente tava simplesmente em São Paulo de barco. A gente foi parar em São Paulo de barco, tá? Porque Londrina e Paraná, Paraná e São Paulo é... Como fala? Do lado do outro, assim, fronteira? Fronteira, né? Essa é a ilha de Marajó? Não, mano, não vai te louco não, pelo amor de Deus, mano. Se vai regar ou não vai regar o timezinho, mano? Não vai regar não! Você acha que eu arredo pra você? Ah, roubado! Ô, viado! Para com essa porra, mano! Tá mandando gemida aqui. Ó, mano, entrou aqui na ilha de Marajó e tal. Foi procurar as coisas no bagulho, né? E daí você fica mandando besteira aqui, pornografia. Você acha que minha ilha é coisa de pornografia? Não, 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 eu não aceito isso. Para de bater palma. Como assim? Rancho dos Ilhados, Maracaí, São Paulo. Mano... Um camarãozinho com uma lulinha. É, vai ter sim, o incompetente idiota. Meu Deus, uma porta tá mexendo lá, gente. Lá. E o DRZ mandou cinco reais. E aí, tá espio. Sou seu fã. Quando você vai chamar os Nopei pra Londrina? Não vem? Você acha que vem? Nunca. Ô, João, você tem noção que a gente tem TV? Caraca, é verdade. O que você tá fazendo, Estilo? Fogo. Ó, eu com a Devis no colo. Quem no máximo já sentou no colinho de vocês? Ninguém. Ô, Vini. Ai, Estilo, pelo amor de Deus. Ô, Vini, para de fazer barulho aqui, tem um colo de arma. Tá escrito um negócio aqui, ó. Tá escrito um negócio na porta, João. Por favor, deixe a porta. Não... Não voar... Por favor, feche a porta. Tá escrito vagabundo. Feche a porta com X. Vagabunda. Não. Nossa, escreve do mesmo jeitinho que vocês. Feche com X. Gênio com J. Jota, né? E do mesmo jeitinho que vocês escrevem, minha troca. Então... Fuja, vagabundo. Por favor, feche a porta. Não... Não é... Não é tua casa, vagabundo. Tua casa, vagabundo. Olha aqui o negócio de pôr arma. Eu tava falando isso. Galera, pelo amor de Deus. É muito melhor a gente ir embora daqui, João. É muito melhor a gente ir embora, mano. Imagina aparecer um louco aqui com arma. Galera, espera, 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 espera. Procurem fruto. Já procurei. Fruto, João. Eu não sei. Uma árvore com alguma coisa pra gente poder comer. Eu tô morrendo de fome. Eu tenho 24 horas que eu não como. Olha aqui, nego. Olha aqui. Cês sabem por que eu fiquei só sentado e descansando, né, nesse vídeo. Feado. Tinha matado dois animalzão já. Já tava com fome. Eu tava em momento de digestão. Eu tava de ceribato aí. Tava só no ceribato, tranquilo. E outra coisa. Aqui, chips aqui. Alguém mora aqui. Esquilo, não vai sozinho. Eu acho que tem algum animal aqui. Achei o banheiro. Galera, eu acho... Vocês acham que eu pareço um suricatinho? Tem alguma coisa aqui pra gente comer. Tem que ter, velho. Galera, a gente tem que ir junto. Vocês estão se separando. Ué, você falou pra gente procurar a mão. Força mais! Mas a gente vai pra aquela direção. Lá tem árvore frutífera. Ó, ó. Olha o chão ali, ó. Vem cá, reunião, galera. Todos, vem cá. Ô, João, olha o chão. É o pé de fruta. É o quê? Laranja. Mentira. É laranja, olha o que ele tomou. Não, não, não. Mata não. Olha o cara querendo ser cancelado. Ele esqueceu disso. Cara, viu uma galinha e tacou um pau de dois metros na galinha, tadinha. Puta que pariu. Não, 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 não. Vini, não! Que cara, velho. Esse cara é muito doente. Como assim? Tem laranja? João Pinto Grosso mandou cinco reais. Ô, João Pinto Grosso. Taspio, filo, vento, sinto saudade da carequinha e do Forte Vem X1. Vocês acham que vocês ganham de mim no X1 do Fortnite, minha tropa? Nunca, né? Possível. Galera, tem laranja! Gente, vocês não estão com fome? Vamos comer! Estou com muito, né? Ai, caralho! Não é laranja, é limão. Taspio, deixa eu falar, essa barba aí só está uma bosta, caralho. Parece que você saiu do puteiro, mas quem deu a bunda foi você, seu merda. Quem comeu a Nádia, digita nove. Quem comeu a Valéria, digita oito. Valéria é sua mãe, né? Então eu digito oito pra caralho, porque o que eu botei nessa gorda a noite inteira, tão pesada, com 130 quilos, eu não sabia o que era a teta e o que era a barriga e o que era a bunda naquela porcaria lá. De tão obesa que estava sua mãe, aquela gostosa, pedida. Papo puta que pariu, desgraçado. Tá achando que minha barba é piada agora? Que é esse código de barra digital aí que tem nada na sua cara? Esse caminho de rato que você tem na boca? Desculpa, tiltei. Perdi a linha, perdi a linha. Ai, tasbinho, ai, tasbinho! Eu vou comer a Nádia e vou desbater a teta dela, vai sair no entimpo da minha boca, seu filha da puta. Sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, que a cabeça dela parece um balão gás hélio, seu filha da puta do caralho. Vai tomar no cu! Juro, eu queria pegar todas essas crianças que ficam me mandando áudio me xingando e tacar nessa ilha pra ver quanto tempo sobrevivia, porque daí, meu Deus do céu, eu ia bater tanto nelas, onde tem ilha não tem lei, ia só pra aprender mesmo, só seribato. Dane-se, velho, eu prefiro não morrer de fome. Ô, João, ali pra baixo tem um monte de laranja. Pitanga. Mentira, mentira aqui, pitanga. Cadê? Cadê a pitanga? Mentira! Por favor, Vini, divide comigo. Eu ouvi um cachorro latino. Galinha? Não, não, eu juro por tudo que eu ouvi um cachorro latino. É galinha, Stephanie. Não é galinha, eu ouvi um cachorro latino. Jota mandou cinco reais, me ajuda a crescer nas minhas lives PFV. Quem ajuda ele, chat? Opa! Oi, galera, tem comida aqui, vocês não estão com fome? Não, eu até perdi a fome. Eu tô com medo. Ô, João, eu acho que eu vou pra baixo, porque eu vi um monte de laranja no chão. Pega lá, então. Vou pegar. Galera, a gente achou o lugar perfeito. Ô, ô. João. Oi. Você é o capitanga? O que mais aqui? Nossa, obrigado, irmão. Sabe o que é engraçado? Todo mundo pegou fruta pra caralho, comeu fruta e sabe quantas frutas me deram? Zero. Os caras tinham um plano pra me matar, pra eu sumir do mundo. Pra ser a tristeza nacional da Terra. Imagina, rapaziada, chegando a notícia lá no Twitterzinho pra vocês, no Instagram. Influenciador, ex-streamer Tato, morre por falta de comida em Ilha, em São Paulo. Nossa Senhora. Ia acabar o mundo, né? O que é ter gente triste não tá escrito, né? Esquilo? Esquilo. Esquilo, ô. Esquilo. 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 Eu tenho certeza que vai ter os bunda mole que vai digitar arroba globo na minha live. Arroba globo. Nossa. SBT. Globo. Só que o Esquilo ficou possuído nessa ilha, rapaziada. O cara literalmente ficou possuído na ilha, mano. Ele chegou aí e ele tava estranho. Vai, Nádia. Vai. Vai, Nádia. Calma, Nádia. Meu Deus. Quem digita... Calma. Quem dig... Não, quem comeu a Nádia digita, não. João Pinto Grosso mandou seis reais. Taspio vem X1. E se tu raspa o cabelo, eu mando trinta reais. Ha! Não, você acha que eu sou um pobre miserável pra você mandar trinta reais e eu raspar o cabelo? Você acha que eu tô precisando tanto assim de dinheiro por trintinho te raspar meu cabelo na zero? Ah, isso aí é piada isso aí, né? É piada isso aí, né? Esquilo! 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 Gente, olha o jeito que o Esquilo tá! Esquilo, para! Esquilo, ei! Manda setenta que eu lato, mas trinta que a secanagem! Gente, olha aqui, tem um buraco aqui. Gente, o que tá acontecendo com o Esquilo? O que? Esquilo, ô, para! Não é brincadeira isso aí, tá? Esquilo! Esquilo, para! Não, para, Esquilo! Não é brincadeira isso, não é brincadeira! Esquilo! Vocês acham que é zoeira, né? Tá todo mundo ditando Globo SBT aqui na minha live, vocês acham que é brincadeira, né? Ai, eu tô com medo! João, vamos embora daqui? Tá na hora já, irmão! Você não percebe? Esquilo, oi! Ei, Esquilo, olha pra mim! Esquilo, olha pra mim! Esquilo, vem! Esquilo! Ele deve estar passando mal, mano! Esquilo! Não! Segura a cabeça dele! Calma, ele deve estar em choque, galera! Alguém ergue a perna dele! Dergue pra cima! A boca dele tá entortando! Tá ficando branca a boca dele! Segura isso! Isso! Ei, Esquilo! Gente, água! Vê se vocês acham torneio aqui! Não tem água, nada! Mano, pega uma água, mano! Vai, mano! Ele tá aqui! Ah! 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 É, rapaziada! Por isso que eu falo pra vocês! Não usem K9! Você fica exatamente assim! Desenhando o X no vento! Depois... É, exatamente assim! Segura! Ô, barra! Ai, eu botei a mão na baba dele! Verdade, Esquilo! Você tá me devendo um babão agora! Porque, ó, botei a mão na sua baba, agora você tem que me dar o babão também! Pra valer a pena! Pô, de Deus! Pô, de Deus! Menina, sai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! É esse lugar! É esse lugar, João! João, é esse lugar! Não, João! Não, João! Não pode fazer isso! Não pode fazer isso! É esse lugar! Não, não pode! É esse lugar! Tá melhor, Esquilo! Olha pra mim isso! Tá melhor? Não, não pode! Não, Me Esquilo! Tá melhor, Esquilo! Fala se eu não tô muito Sigma com esse visual aqui! Se fosse pra eu ser um cara de um anime, eu ia ser o Itachi ou o Sasuke! Muito Sigma, mano! Olha pra mim isso! Tá melhor? Tá melhor? Gente, será que você tá... Fica sentado aí! Com licença, deixa eu ver se tinha alguma coisa! Quem é o cara mais Sigma das histórias de todos os animes? Não! Aqui, ó! Aqui, ó! Vai! Sai! Não, não, pisa! Não relem nada que tem aqui, viada! Calma lá, nego! Ela não sabe o que é, o moleque tava bem do nada, você viu o que ele começou a fazer! Galera, tem... Vencef 21 ou tá com medo! Tu é bem! Me chama o João Pinto Grosso! Tem que ter água aqui! Não tem água! Normalmente, nego, esse bagulho de feitiço fica ali em cima do teto! Para, mano! Galera, vamos sair daqui, vai! Não tem nada! É o Bolsonaro, né, Sassi? Eu tô mandando vaca lá na frente! Não, não entra nessa casa, sai daí! Sai daí! O que eu tô te falando? João! O quê? Tem vaca lá lá! Meu Deus, velho! Que medo desse lugar! O que que isso aconteceu com a gente, mano? Vocês teriam medo de ficar num lugar desse, gente? Ô, Vini, você tem coragem de colocar a cara ali naquele janelo e ver o que tem dentro ali? Nossa, eu fiz a Nespinho! Viado, cuidado com tudo! Na minha sorte, é que o João não gravou, mano. Mas a hora que apareceu o cara com uma pump azul... Azul! Sexo mandou mil, mandou cinco reais, tá escurriu! Você podia ter puxado a pete no canto e não vê o cozinho dela na floresta, ela sentada na pica... A minha sorte foi essa, porque não era nem pra eu estar aqui! Sim! João, nesse lugar assim, que tem muito móvel, toma cuidado! Tem a barra da armada lá dentro! Quê? O surupor puro, tem a barra da armada lá dentro! Nem se canta! Gente, pede para as pessoas fazerem o menos rápido! Galera, prestem atenção! Eu acho que a gente não está sozinhos aqui! Eu também acho, viu? Tem comércio! Tá, tudo bem, mas... Lá dentro tem uma luz acesa! Então me escutem, vocês querem o quê? Voltar para o barco e fazer o quê? É melhor! E morrer de fome! Então se vocês querem voltar para o barco, vocês votam! Eu vou comer, eu vou achar água! Não tem aqui! Tem fruta ali, olha aqui! Pitanga, toma! O que é isso? Chat, se eu tivesse com muita forma e vocês me dariam uma comidinha, se eu tivesse quase morrendo assim, para me salvar? Meu Deus, galera! Vocês estão apavorados do quê? Vocês preferem morrer lá ou aqui? Tentar pelo menos fazer alguma coisa? Eu também, mano! Vamos comer, gente! Vai! Olha, eu não consigo entender esse pessoal! Eles preferem morrer do que tentar! Medo todo mundo tem, mas a gente tem que enfrentar o nosso medo, senão a gente vai morrer! Aquele trem que estava saindo da boca do esquilo, aquele tem branco, era o gozo da Stephanie. Ele deve ter torado ela lá até nesse matinho aí, você nem deve ter visto. Muuu, poisão! Polizer, por incrível que pareça, sabe de quem era aquilo lá? Era do Saci Pererê, com literalmente duas pernas mesmo! A do pinto e a do pé! De tanto que ele botou na sua mãe aquele pinto negro de dois metros, meu Deus do céu! Foi parar tudo na boca do esquilo depois, porque além de tudo, sua mãe pegou o esquilo por final, acredita? Ah, agora se o Jimmel botar o chapéuzinho do Saci e arrancar uma perna dele, a gente ia ir de madrugada e vê ele andando no mato, fodeu! Patássimo, vai se fuder a buceta da Stephanie, parece uma fenda, seu filho da puta! Sua mãe fumou tanta maconha que passou pro seu pai, daí passou pra você, porque você ficou com aquela careca enorme, careca de nós todos! Filha da puta do caralho, vou comer Stephanie! Aquela arrombada e a Nádia tá gorda, fudida! Filha da puta do caralho, vagabundo! E eu vou comer você, acredita? Vem aqui na minha casa pra você ver, vai ser só... Desgraçado! Eu acho que aconteceu alguma coisa com ele, né? Filho por tudo. É, mano, mas a gente não pode parar a nossa vida por ele. A gente tem que continuar tentando. Bezinho mandou cinco reais, e aí tá Spil quando vai comer a namorada do JC. Poxa! O que eu tentei? E se ele chegar atirando? Meu Deus! É, gente. Já tá anoitecendo. A gente vai precisar voltar no barco e pegar as barracas. Nossa! Também a gente precisa saber aonde tá o barco, né? Eu tentei! Pelo menos a gente sabe que se a gente ficar aqui, uma hora alguém vai aparecer. Alguém vai aparecer. Alguém é dono dessa TV, do colo de arma, de tudo. Eu não sei se alguém vai aparecer aqui, vai ser bom ou ruim. Eu também não, mas alguém vai. Eu tô falando, ó, eu tô com ele de celular. Oi, Skil. Nosso amigo, irmão. Cara, se tem uma fazenda pra cá, com certeza tem mais fazendas perto. Então. Nossa, chat, eu tô gordinho, eu não tô, não? Eu tô gordinho, chat. Pra lá, Stévio... Só se a gente arrombasse essa porta, mano. Não. E se, olha, tem uma janela ali. E se alguém espiar naquela janela? O barco tá lá. Ó, na outra casa tem duas barracas e uma cama coberta. Eu tentei! Coloca a sua câmera lá e vamos ver o vídeo aí. Vem, galera. Mas o JC também tá parecendo que comeu todos os moradores dessa ilha. Porque o que ele tá pançudo não tá escrito. Tem mais comida aqui na minha casa aí dentro. Olha que limão gostoso, limão pra caralho, detergente, uma caixa inteira de paçoca. Mano, imagina se o palhaço estivesse aí. Aí eu ia morrer. Mano, não deu certo. Eu não consigo ver se tem comida aqui. O lado direito parece pra ir com alguma coisa. Eu não acho que a ver é isso. Pode vir no quê? Meu Deus, tamanho da vespa. João, parra, esquilo! O que te abre, João? O que? O que tá ali? Não consegui ver. João? João? Oi. Paulo, esquilo. Esquilo, bora? Vem cá, esquilo. Tá, galera. Tá na hora de a gente ir embora daqui, né? Vamos. Vamos pegar a barraca pra acampar. Longe daqui, pra lá. Pode ser? Não, aqui na frente. É o melhor jeito de alguém ver a gente aqui. E aí a gente vai e vai, que é o que é bacana. Agora... Onde a gente tá de São Paulo? Pega ele aí, mano. Lancho dos Elhados. Maracaí, São Paulo. Bom, pelo menos agora a gente já sabe que não vai morrer. Tem fruta. A gente só precisa achar água e agora esperar. Pegadinha de vaca. Se eu ficar pegando na teta da vaca e ficar apertando assim na teta da vaca e ficar jogando leitinho assim na minha cara, eu sobrevivo? Tipo de hidratação? Com leite saindo direto da teta da vaca ou não? Sim? Sobrevivo? Vamos lá, galera. Vamos lutar. A gente precisa sobreviver. Bora. Força mais! Calma, irmão. Isso aqui não é igual colocar a gasolina num carro. Eu sei, mas isso aqui é demorado pra montar. Eu odeio inseto, viado. Eu odeio inseto. Mas, viado, vocês botam a fé que eu quase morri de verdade, mano. Vocês iam sentir minha falta se eu morresse? Você é louco, mano. Não, eu não quero, não. Eu quero, por favor, mano. Dane-se. Deus não vai mais a gente ficar disso. A gente não vai mais... Ô! Ô! Puloso! Desculpa, desculpa. Desculpa, tá? Passa aí. Vocês também são uma cavada de burro, né? A gente tem um espaço todo vazio lá dentro. Vocês querem montar uma barraca aqui? Não, tem bicho, tem cerca. Certinho. Aí chega alguém já atirando no meio das barracas. Caralho, olha o tamanho do bicho que tava na minha cara. Eu nem reparei. Ele podia me picar e eu morrer, viado. A gente morre dez. Pronto. Galera, olha, não adianta ficar discutindo, tá? Vamos se ajudar. A gente tem quantas barracas? Três. Três, certo? Cada barraca deve caber pelo menos... Três pessoas. Três pessoas, cada um? É. Então a gente tem barraca pra nove pessoas. A gente tem quantos? Quatro. Não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Fechou. A gente vai ter que se espremer, tá? Olha o tamanho desse pau. Olha como eu tava com o pau encostado no meu pinto. Eu sou... Viado, às vezes eu acho que eu tenho uma idade de nove anos. Tá grande? Tá, Espio. Você vai ajudar ou você vai ficar atrapalhando? Agora não é momento de graça. Não é momento de gracinha, mano. Dá essa merda. Opa, por isso que você não vai ser porra nenhuma na vida, viado. Já... Já... Claro que você não fica falando besteira sem ficar botando golfinho. Aí eu faço uma piadinha e você vem militar. Vai, geração militante do caralho. Tomara que sucumba e pegue fogo em todos os militantes aí dessa mitologia caetano desgraçada. Vai pra puta que pariu você, ô Pablo. Macon... Maconheiro não. Maconheiro não. O que eu ia falar? Corta isso. Tudo que eu falo é graça. Se eu fico quieto, me critica. Se eu falo, me critica. Óbvio, você tá assim. Olha o tamanho desse pau. Ué! 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 Olha, você quer ajudar? Vai lá com as meninas tentar achar comida pra nós. Eu queria que você se maiasse. Eu não fiz nem pra falar pra gente porque o Skull tava assustado, mano. Todo mundo assumiu que era por causa de uma macoa, mas não era. Esse tempo que o Skull fica fora, ele fica fudendo até com aquele pinto imenso dele. Aquela bústata, até que ele foi fedida por 3 mil homens ao mesmo tempo todo aberto. O Skull ficou assustado quando ele foi aquela porra. Ele até ficou traumatizado, por isso que ele tá assim. Ô... Ô, seu Otaku fedido. Como cê sabe que o Pinto do Skull tá grande? Fala pra mim como cê sobrou dessa ímã. Se você morresse, eu ia ficar-mo feliz, Pequê. A Tete ia ficar livre pra nós. G, G, G. Por favor, vai. Eu quase desmaiei já. Meninos, eu vou lá ver se encontra alguma coisa pra gente comer, tá? Miguel mandou 5 reais. Taspiú dá aquele sorrisinho de quem adora o chat e ama dar o cozinho. Sozinho, né? Alguém ajuda, vai. Por favor, molecada. Me ajuda, viado. Meu pai acabou de chegar. Ele tá bêbado. Ele bateu na minha mão. Ele vai me matar agora, velho. Ele chegou bêbado do barco. Ele vai me matar. Por favor, me ajuda, velho. GG. Estrada. Cada um ajuda de algum jeito. Cê tá bem? Cara, se você tiver alguma coisa que você queira me contar, por favor... Eu não sabia sobre aquilo que você teve. Eu não sei se é normal isso com você. Eu nunca tive aquilo. Fica bem, mano. Tá todo mundo preocupado, tá? Mais força. A gente precisa de você. E aí, meninas? O que é isso? A gente fez uma caia e um chinelo. Ah, tá. Vocês acharam alguma comida? É. Viado, quem deitar GG pra minha mulher de sainha de folha com a bunda de fora... Viado, eu vou pegar tanto vocês na porrada. A gente tentou, mas a gente está tentando um recurso para não passar frio à noite. É. Olha, eu gostaria de um sapatinho também. Eu estou em agonia de pisar no chão. A Barará que consegue fazer. Eu estou tentando aqui. A gente vai fazer com você. Ok. A gente está ali montando as barracas. Eu acho que, assim, a questão agora é de sobrevivência. A gente descobriu o que tem ali dentro. Ai, Lola. Sabe por que eu sumi? Porque eu estava lá dentro. Batendo uma punheta aqui nessa casa. Tá ligado? Achei que ia ser meu último dia de vida. Falei, foda-se. Muito medo. Se tiver um corpo morto ali... Já pensou? Está escrito pra gente não entrar porque tem, tipo, 10 corpos mortos ali. Todo mundo que entra. É que chama Ilha dos... Sei lá o que é dos Ilhados. Então é porque tem muita gente ilhada que vem parar aqui. Nossa, parabéns pelo seu comentário inútil ao seu inseto. Toda vez que você abre a boca, você só fala coisa inútil. Igualzinho você. Você percebeu? Puta que pariu. Não é impressionante? Não dá um... Você sente raiva também desses comentários inúteis que todo mundo já sabe? Eu estou ficando com medo cada vez mais. É, gente. O sol está se pondo. Já já a gente não vai conseguir enxergar mais. Bom, eu acho que assim, a gente precisa... Faz um desse pra mim. A balaica estava assim, ó, tremendo, agoniada. Cadê uma louça pra me lavar? Meu Deus do céu. Cadê a loucinha? Cadê a loucinha pra me lavar? Que bala. Tchau. Eu acho que a gente precisa cada um ajudar de alguma forma. Os moleque estão lá montando a barraca. Eu vou ajudar de outra forma, tá? Eu vou ver o que tem dentro dessas casas e tentar achar alguma coisa pra gente. Qualquer coisa você grita. Tá. Bom, gente. No último vídeo eu mostrei pra vocês que dentro dessa casa... Oi! O que foi? Dentro dessa casa aqui não tem nada. E a pessoa que mora aqui deixou um recado. Por favor, feche a porta. Essa não é sua casa, seu vagabundo. E a casa, vocês podem ver, tá trancada com uma corrente. E tem várias coisas aqui. E tem galãs de água, mas nenhum deles tem algo pra gente comer. Nem beber. E essa casa... O que eu enfiei nesse buraco achando que eu ia morrer? Era sacanagem. Eu não sei. Eu não consigo ver muito bem. Peraí. É impressão minha ou tem ovo lá dentro? Vê se você consegue enxergar. Eu tô vendo. Olha, olha pelo buraco. Tem ovo, João. Tem ovo, tem farinha, tem comida. Mentira. Vério? Tem churrasqueira. Eu não consigo ver. Cadê a pia pra balanar e calavar minha louça? Tá muito longe aqui. Tô zoando, tá, rapaziada? Tudo que eu falo é brincadeira, tá? É porque ela literalmente me estressa. Eu gosto de estressar ela porque eu sei que ela assiste minhas lives, beleza? Galera. Olha, eu tô aqui. Eu não consigo ver pelo visor. Tem papel higiênico ali. Tem detergente. Tem paçoca! Tem paçoca! É sério? Muita paçoca! Da onde? Ali, ó. A caixa de paçoca. Meu Deus, tem mesmo! Você vai me fazer uma promessa de homem. Tem comida aqui dentro, tem café! Se a gente sair vivo dessa, você vai pagar uma barca de japa pra todos nós. Eu te juro, irmão. Eu te juro que eu vou pagar. Agora a pergunta é, você acha que pagou ou não pagou? Chavinho, vai! Ai! Oh! Oh! Oh, que tá gostoso! Gostoso! Filho da puta! Amém, amém Galera, vem todo mundo aqui Não pagou nunca Vem, 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 rápido Já tem paçoca Vai comer, né, inseto Vem comer paçoca Ela comemorando Aleluia Aleluia, inseto desgraçado Maldito, feche a boca ainda Quando olha a boca, fica essa voz de cigarro desgraçada Maldita Galera, Vini, olha pelo buraco Da porta, aqui Olha pelo buraco Verdade, eu vou pagar o barato Caraca Nossa, tem o porto de paçoquinha Tem comida, mano Vamos ver Calma, Vini, calma O que será que é isso aqui? Gente, vocês viram? Tem comida ali dentro Mano do céu Tem comida ali dentro Tem comida, mas não é nossa Como que a gente vai invadir um negócio? Depois a gente compra mais e bota ali É perigoso É considerado roubo eu pegar paçoca? Tipo, eu sou considerado um ladrão se eu fizer isso? Tem uma fresta aqui Tem uma churrasqueira também, mano Galera, eu acho que Assim, se a pessoa Eu não sei A gente volta um dia depois pra devolver Mas agora é questão de vida e morte Pô, nessa selva que eles estão aí Nessa selva Eu encontrei um macaco em cima da árvore Quem é? O nome dele é James, caralho Não dá pra mim, por favor A gente não vai roubar nada A gente devolve depois Tem barraca e tem balançando Tem barraca aqui dentro Pode ter gente dormindo Isso aqui? Aquela porta balançando Tá me dando medo, João Não, tem muita coisa Tem tomate, limão Olha lá, João A gente não vai morrer de fome, Vini Não Ah, que paço Só que, irmão, a gente vai ter que fazer alguma coisa pra abrir Tá, vamos focar agora Vamos focar agora e montar as barracas Porque a gente precisa Ter um lugar pra dormir De mal, a gente está finalizando uma A gente já está no clima largados e pelados aqui Você viu, João? Eu vi A gente está montando uma pra ele A gente está fazendo um sapatinho Gente, é sério Por quê? Vocês estão percebendo Ele está muito estranho Eu já falei, eu tentei falar com ele Não, ele não Olha a preguiçosa Seguindo, viu? Realmente Essa bala lá E quem está faltando louça Pra essa puta lavar, irmão? Chata pra caralho, irmão Sério Sério mesmo Quem já comeu ela E a Stephanie Essa gostosa aí Digita 5 Quem digita 5 vai ser banido Quem digita 5 vai ser banido Naturalmente Não, não é normal A gente fez uma rodinha aqui, mano Eu porque não vou dormir a noite Tá, vamos ver no outro quarto agora O que que tem aí? Qual? Essa me pegou, viado Essa me pegou Desgraçado O que que tem aí, Stephanie? E se tiver gente dentro? Parece que tem alguma coisa embaixo da cama Embaixo da cama O que é? O que foi? Que sujo Tem uma corrente aqui Então, o que a gente faz? A gente quebra essa porta aí Entra Que era aquela paçoquinha lá, véi Então, eu acho que é Vai ser coisa boa, quer ver? Eu acho que é exatamente O que a gente vai ter que fazer, Vini E olha Galera, eu juro Se a gente sair daqui Quando a gente conseguir A gente devolve A gente traz tudo de novo E eu volto a trazer, sei lá Mil reais Para a pessoa que mora aqui Ou mais Só mil O que importa agora É a gente conseguir viver E racionar bem a comida Só cama e barraca Pô, a cama é melhor que a minha Realmente, mora alguém aqui, Vini Eu tenho a impressão De já estar conhecido Esse lugar em algum lugar Tipo A barraca tá pronta Tá pronta? Porra Tá pronta? Uhum Perfeito Tem duas Mas pronto Por que eu tava com o cu sujo? Faz permiso Oi Mas por que que será? Olha meu cu, viado Tá escrito Por favor Feche a porta E não Não abra Pois é Isso é estranho, né? Vagabunda Eu juro que eu não chamei A balalaica de vagabunda Eu juro por tudo Que eu não chamei A balalaica de vagabunda Rapaziada A balalaica de vagabunda Da A balalaica de vagabunda Ah, eu não chamei Ah, eu não chamei A balalaica de vagabunda O cara ativou o modo machista pesado, fiado. Ah, vai tomar no cu. Deixou um recado. Ah, tá, eu, né? Esse negócio de arma aí também acertou muito, né? Ah, então. Esse é o seu codo e daí a arma... Comando, nem escamação, piques, PH. Esse tem energia? Já tem, não tem. Provavelmente o cara que mora aqui tem uma arma. Ah, vá. Mas agora, mano, a pergunta que eu falo é... Quem moraria num lugar desse, afastado de todo mundo, longe de todos? Eu achei milho! Ah, então come, então. Tá achando que é galinha? Não dá pra fazer na chupasqueira? Nossa, mas tá bom esse milho. Olha isso! Caralho! Pô, fiado, se eu vi esse milho ia enfiar em tudo na minha boca. Eu sabia que as pombas morrem depois do sexo. Como você sabe? Por isso a minha morreu. Goze. Você transou com a pomba? Ai! Ah, isso, eu sou imbecil. A única comida que você achou, você taca na terra. Parabéns, Onseto! Fala, Tássico, tudo bem, cara? Fala, gente. Mano, eu só vim aqui só pra fazer uma pergunta mesmo, mano. Pergunta escuriosa mesmo. Assistindo esse bagulho aí. Cara, como que a câmera do João Caetano não acaba bateria no meio de uma ilha durante vários dias, velho? Alguém tem como me responder aí, mano? Com todo respeito. Valeu. Caraca, sua pergunta foi boa, viado. Você tem uma pergunta boa. Pode ser que ele te responda no vídeo de amanhã. Pode ser. Vamos ver. Pessoal, vem fogo, ué. Mas isso daí é pelo domínio. Bom, galera, pelo menos a gente já sabe que não vai morrer. Vamos organizar as barracas, ver quem vai dormir o quintal, a gente toma um banho e... Pra não precisar quebrar nada, eu vou subir nessa árvore aqui, eu tiro umas duas telhas, desço... Ah, ah, Stephanie. Ah, Stephanie, vai. Vai, Stephanie. Ai, TTR. Vai, 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 Stephanie. Ai, caralho. Ai. Ai, Táspera. Nossa, essa namorada. Gostosa. Cara, pelo menos que ele pode passar aqui. Força mais! Um mesmo? Força mais! Oi, Tnego. E se quebra? Porque... Não, mano, confia isso. Olha lá, ajuda lá, mano. Estão terminando a barraca. Tá. Bora lá? O que que é, Hugo? Bora, mano. Eu não sei o que fazer isso mesmo, então. Olha, eu não sei se eu vou sair vivo disso aqui, tá? Ou se a gente vai sair vivo, mas... Quero agradecer a todo mundo que sempre assistiu os vídeos e acompanhou a nossa trajetória. Eu não sei nem se esse vídeo vai para o ar, mas eu tenho certeza que um dia, se tudo der errado, a minha câmera vai estar só e salva e os vídeos vão acabar saindo no canal. Taspio Pica Mútia mandou 5 reais. Dá um sorriso se você comeu a pete e a aninha. Não comia nenhuma das duas. Acredita? Sim. Eu construí o meu forte, mano. Tá aqui. Mas você construiu em cima de um colete? Irmão, eu tô nem aí. Eu queria dar em mim. Se isso der certo, a gente vai ser a nova Sociedade da Neve. É, sim. Nós temos que desmontar a inteira. Papo, velho. Olha, eu fico pensando... Taspio, e se a gente nunca foi encontrado? Pô, a Luisa Mel vai me cancelar por eu ter matado o mosquito, velho. Fudeu. Tchau, tchau, mãe. Valeu, broxa. Obrigado, irmão. A gente vai ter que criar uma nova sociedade. Sociedade do mato. E só tem a... A Stephanie de mulher. Ué, por que todo comentário que eu faço ele fica botando coisinha de meme? Pô, tudo que eu falo sério me critica, cara. Como se eu fosse um idiota. Taspio, eu só queria te agradecer demais, tá ligado? Porque todas as suas lives que você faz, mano, todo dia alegra meu dia, tá ligado? É, você é foda, você é um cara incrível. Sucesso pra você e pra Teté, tá ligado? Tamo junto, tá? Mano, salvei pra mim, pega, gente. Te amo. Valeu por fazer... Caralho, eu tô em choque, mano. Que criança fofinha. É nóis, PH. Te amo, tá, irmão? Tomara que um dia a gente se conheça aí na vida. Fechou? Quem sabe um dia você grava aí comigo, irmão. Tamo junto, mano. Ah, e quem vai procriar sou eu. Ei! Não, 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 mentira. Tem a balalaica. Mas e se você não for... Caralho, imagina. Balaalaica procriando. Fértil. O que eu mais sou é fértil aqui. Mas você só vai deixar branco? Tem que ter negros. Peraí, ô, J-Mão! O que você quis dizer com isso? Tem que fazer negros e balalaica. Irmão, ela tem 14 anos, ô, J-Mão! Vai com calma! 1-9-0! 1-9-0! 1-9-0! 1-9-0! 1-9-0! 1-9-0! 1-9-0! Ai, Tino, mano... Que copinho torto é esse? É, então. Tem que ter morena também. Gente, olha o esquilo, velho. Olha que estranho. Olha o esquilo, velho. A gente não foi pra lá pra ver o que tem pra lá. A gente pode ir pra lá e pra lá também. Olha onde está o sol já. Olha o esquilo onde está. O sol já está se escondendo. Bom, galera. Vamos organizar aqui, então. Nossa, velho. Tá cheio de água. Você vai ter que dormir com três pessoas, Teté. Não tem essa. Então já vamos nós três aqui... Dorme! É piada isso aí, né? Por que ninguém tem coragem de falar isso na minha frente? Talarico do caralho, mano. Dorme você, a bala e o... Táspio. Ah, é seu! Dorme com a bala, like e com a Teté, caralho! Estróa! Eu não vou dormir na barra com o esquilo, você não está entendendo. Eu com a bala, like? Nem a pau. Por que nem a pau? Eles estão comentando um 9-0. É! Só porque vocês estão comentando um 9-0, seus doentes! Viu? Eu lembro de vocês até quando eu estou quase morrendo! O que é isso? Ô, João! Vão dormir eu, você e o... Pode ser! Pode ser! Pode ser! Ô, James! E essa daí? Pegou um pouco sem energia, irmão, pra montar. Vem dormir com o papai, vem! Ah, por que o JC gravou eu falando, vem dormir com o papai, vem! Ah, viado, mentira! Já vamos montar, já. E aí, meninas? A gente não conseguiu achar nada, a gente tentou pegar com a mão, com a vara e não dá. Com a vara? Não pede aqui pra eu jorrar! Jorra! 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 Mas vocês não, não vão comer então? Não, a gente não conseguiu. A gente tentou pescar. A gente achou cadáver de peixe, tem um monte de cadáver ali, a gente nem viu. Tentou pescar, ô, Balaique? Então cadê você com a vara na mão, ô, seu inseto? Por que você não tá com a vara na mão então? Tentou pescar com o que, ô, mentirosa inútil? Como se esse peixe tá só o osso? Olha, vocês precisam comer, porque lá em cima, lá em cima tem fruta. Mas não tem muito bicho. Eu tô procurando minhoca, mano, não tem... Não tem minhoca aqui. Como não? Olha o tanto de terra. Mas não tem minhoca. Você já tentou cavar? Já. Não tem minhoca. A gente tem uma vara... Eu tenho alergia a picada de bicho. Então tá. Tapioca chupa comandou 5 reais. Dá aquele sorriso de melhor streamer mais legal e que come a Aninha. É... Por cento cento e... Gente, então não adianta. Eu sei que ninguém quer que faça isso. Aqui tá roxo. Ninguém quer tomar atitude, mas a gente vai ter que invadir aquela casa. Eu não vou não, João. Oi? Eu vou para o barco. Está cheio de comida lá dentro. Tem ovo, tem... Tem um monte de coisa. Mas se a gente arrombar a porta, apareceu o dono. Não. É questão de vida ou morte, Teté. Mas tem uma coisa, irmão. Se tem comida lá, é porque alguém mora aqui. Pode ser que o cara esteja pescando e a hora que a gente estiver lá, achando que está tudo bom, o cara chega. E pode dar muita merda. E olha... O ovo pode dar muito bom também. A arma não está ali. É. Isso significa que está com ele. Ele pode chegar tirando. A gente não pensou nisso? Só está o pote da arma para mostrar que está armado. E tem uma arma. Você concorda, Taspi, para invadir a casa? Mano, eu concordo. Lógico, mano. Qualquer coisa, se o cara vier com a arma para cima, a gente te fala aqui. Dá um dinheiro para ele, para ele tirar a gente daqui, sei lá, mano. Tem dinheiro, ele está fazendo dinheiro. Exatamente. Você está fazendo aí, Esquilo? Obrigado, Miguel. Te amo. Gente, a gente decidiu voltar para o barco porque está muito bicho. Vai ser impossível a gente conseguir passar a noite aqui. Então a gente vai dormir no barco igual eu estava naquela velha. E qualquer coisa, a gente volta para a camanha de novo. Bora, gente, voltar para o barco? Vamos, mano. Aqui está... Ó, pode falar que está impossível. Impossível. Se eu pudesse estralar o dedo assim e matar todos os insetos em um segundo, eu estralaria. Vocês também, chat? Tipo Thanos. Viado, eu odeio inseto, mano. Odeio inseto, velho. Valeu, Enzo. Te amo, irmão. É, então. Olha isso, mano. Sabe o que é isso aqui? Isso daqui é merda de vaca. Ei, você pega na mão, né, seu idiota? Puta que pariu. O cara vê a merda de vaca, daí o que que ele faz? Tanta coisa para fazer, ele pega na mão. Gênio. Você está entendendo, João? Por que você está pegando merda de vaca na mão? Não sei também. Tá, vamos embora, vai. A gente vai ter que nadar de novo. Ai, gente, eu não aguento mais isso. Quero só sair vivo daqui. Respirei um mosquitinho. Tinha daqui, em três preta não guarda depois. Vou embora, gente, vai. Ja.